A venda do número legal, vou cantar para a edição de livros, declaro aberta a presente sessão. Tem algum... Eu pergunto aqui, se eu desaprovo a sessão da aula anterior, está aprovada. O primeiro, vamos lá, processo de barro do Cláudio Santos, tentação oral. O primeiro seria o 4, a grava de instrumento 0801-832-2022, CELTA, Engenharia Limitada e outro, no capo de tentação oral, porque não se trata daqueles casos de tutela providória de urgência ou de evidência. Na sequência número 6, a grava de instrumento 08-13-491-77-2021. A grava de obra hotel e a grava Tânia Maria Meirelles Franco. doutor Manuel Gugel Belizade, está presente o advogado? Só estou vendo doutor Renato Marés, quem está mais? Bom dia, doutor Renato. Bom dia, doutor Conselho. Bom dia a todos. O advogado do número 6, doutor Manuel Gugel Belizade, está presente? O Manuel Belizade não está presente. Então, está julgado. O 13, apelação 0117-947-55-2014, apelando Macária, Bizea Fernandes, e apelado Banco Cruzeiro do Sul, S.A. Bom dia, excelências. Eu estou pelo apelado Banco Cruzeiro do Sul. Quem está falando? Doutor Renato Spinelli, é isso, doutor Renato? Isso, pelo apelado. Pelo apelado. Doutor, eu não consegui. O Inés se nega provimento, o voto do relator. Ok. Dá unanimidade, só conferir. Dá unanimidade, viu? Obrigado, bom dia, boa sessão, excelência. Ok. Na sequência 15, apelação cível 0100-590-16-2017, apelando João Batista Gomes, Gonçalves, e apelado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor. Eu examinei essa matéria aqui, do número 15, e eu estou ainda formando convencimento a respeito, especialmente em razão da aplicação retroativa da nova lei em relação a esse ponto. Eu vou pedir vista, que ele consignasse. Está consignado. Fecha o doutor Ricardo de novo. Desprocesso agora, esbador, expedito de Ferreira, agrave interno, em período de introdução, defeito suspensivo, no cabo de introdução oral, que seria o número 41. Na sequência 56, agrave de instrumento 0800-16-176-2017. 56, não está em mesa, não. Não está em mesa, 56. Na sequência 63, agrave de instrumento 0805-990-72-2021, agravado a turno em média de Natal, e agravado o Renan Sánchez Pessoa. Pode repetir o número dele? É o 63. Doutor Renato Augusto de Paiva. Renato Mares, que não é, está presente. E doutor Murilo. Faria Neto. Doutor Murilo, está presente? Bom dia, excelência. No caso, quem vai sustentar sou eu, doutora Andressa. Não, doutor. Dá uma palavra. O presente caso, excelência, eu serei bem breve, porque é um caso de ingresso médico, onde o juízo de piso deferiu o pedido liminar para que o agravado fosse ingressado nos quadros da cooperativa médica de Médio Natal, mediante o pagamento da cota a partir de R$ 36 mil. O presente agravo questiona o ingresso do médico na cooperativa médica, mediante ação judiciária, visto que ele não cumpriu os requisitos exigidos pelo estatuto e regimento interno, que seria a seleção prévia, né? Também, mediante o pagamento da cota a partir no valor de R$ 84 mil e R$ 800, que esta era vigente à época do ajuizamento da demanda inicial. Nesse sentido, eu reitero os termos do agravo de instrumento e peço que seja indeferido o efeito seja indeferido o efeito ativo no agravo para que não seja o médico não seja ingressado nos quadros da cooperativa médica. Alternativamente, caso vossas excelências não entendam desta forma, que o médico seja ingressado nos quadros, mas diante do pagamento da cota a partir vigente à época do ajuizamento da ação, ou seja, R$ 84 mil e R$ 800. Aqui é R$ 80 mil, né? que ele está dando, não é unanimidade já, presidente. A matéria está pacificada aqui. Agora, parece que ela falou R$ 84, né? Na época. É, mas está botando R$ 80 mil, tanto se faz R$ 80, como R$ 84, né? É. Mas pode alterar para R$ 84, eu estou de acordo. Pois é. Para ficar uniforme, né, Eduardo? O pagador Cornelio, não estamos ouvindo vossa excelência, não. Eu estou dizendo, tem que ser a data do ingresso. Existe esse valor, R$ 80 mil? Eu lembro de R$ 84. R$ 84. Existe excelência. Contudo, na época do ajuizamento da demanda do agravado, a cota vigente já era R$ 84,800. Vamos botar R$ 84. Eu estou de acordo, doutor Ricardo. Pronto. O relator desvendor é expedito. Está de acordo, expedito? Eu posso pedir a palavra? Claro, doutor. Doutor Renato, tem a situação, né, doutor Renato? Pronto, está com a palavra. Quer fazer? Muito obrigado, desvarrador Cornelio. Eu vou tentar fazer uma citação oral no tempo regimental do agravamento regimental do STJ, em cinco minutos. Tá certo, tá bom. É rapidinho. Nesse caso, a gente tem uma liminar que foi concedida pelo valor 36. Na decisão monocrática do desvarrador expedito, ele entendeu que deveria haver a manutenção, né, e agora a gente está tendo a reforma da decisão para que seja paga a diferença. Eu estou só precisando pedir uma parte aqui rapidinho, porque eu vi uma declaração do desembargador Ibanez num voto dele dessa semana, falando da verossimilhança, né, e eu vi também, e a gente teve também a imagem do desembargador Claudio Santos está congelada, eu não sei se está nos ouvindo. Está nos ouvindo, o desembargador Claudio Santos? Perfeitamente. Obrigado. Sua imagem está congelada, eu achei que o senhor estava, você estava tendo algum problema com o seu sinal. Não, não sei o que está havendo não com a imagem. É só a imagem que está congelada, mas está funcionando. Obrigado. E o desembargador Claudio Santos, recentemente, proferiu uma decisão de mérito quanto a essa questão. e aí eu preciso fazer algumas considerações aqui rapidinho, que é o seguinte, essa matéria, ela está sendo discutida no agravo de instrumento, e a gente vai ter o IRDR nessa questão. Mas, como a gente está constantemente se deparando com o mérito do agravo, então, eu preciso fazer uma consideração rápida aqui. Eu sei que, vossas excelências, conhecem os conceitos jurídicos, eu acho que todos os educados que estão aqui também conhecem esse conceito jurídico que a gente vai falar aqui, mas pode ser que alguém que esteja assistindo não conheça. E a finalidade da sustentação oral, bom dia, desbargadoras Eneide, bem-vinda. Está sem áudio, mas bom dia. Então, a finalidade da sustentação oral é falar para o público, também, para o ministério público que acompanha. Nessa questão do aumento do valor da cota, que o desembargador Cláudio Santos acabou de dizer que foi participado nessa turma, então, eu preciso levantar aqui alguns pontos para que a gente atente para essas questões. Essa questão do valor da cota está na defesa do escritório de doutor Murilo, que a doutora Andressa agora representa aqui, fazendo a sustentação oral. fala que a cooperativa pode aumentar o valor da cota na hora que ela quiser, especificamente nessa defesa, nesse agravo, fala que o conceito de administração, que é o órgão deliberativo da Unimed, tem a legitimidade para alterar o valor da cota quando ela quiser. só que a gente tem que entender um conceito jurídico que a gente aprende na faculdade. A gente tem o artigo 21, e o terceiro dessa lei que fala que o valor da cota é o que está previsto no estatuto, e o valor que estava previsto no estatuto era R$ 36 mil e não R$ 84, R$ 800. E agora vem o conceito jurídico que eu quero enaltecer, que eu sei que vocês conhecem, mas entender que existe vera semelhança e fumaça do bom direito nessa questão, quando passa por cima desse conceito jurídico, eu penso que é uma falta com a técnica jurídica. O artigo 46 dessa lei fala que a competência para deliberar sobre a reforma do estatuto, ou seja, para se alterar o estatuto, se alterar o valor da cota, mudar o valor da cota para mais nesse caso, para que o médico fique mais desestimulado a entrar na cooperativa, só para o médico que entrar, ou seja, é uma decisão antidemocrática, é uma decisão discriminatória, a competência é exclusiva da Assembleia, exclusiva. A gente aprendeu na faculdade que a competência exclusiva é aquela que não pode ser delegada. José Afonso da Silva, no curso de Direito Constitucional, que todo mundo leu na faculdade, dizia que a diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa, é aquela que é indelegável e esta é delegável. Então, quando se quer atribuir competência própria à entidade ou ao órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, declara-se como competente privativamente a ele a matéria indicada. Então, nesse caso, repito, a gente tem o artigo 46 que fala que a competência para alterar o estatuto é da Assembleia Geral extraordinária. A lei, eu sei que eu vou passar do tempo um pouquinho que eu prometi, mas eu preciso falar sobre isso. A lei 9784, que é a lei que fala do processo administrativo, no artigo 13, fala que não podem ser objetos de delegação às matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. A lei complementar 643 de 2018, que é o que fala da organização judiciária aqui do Tribunal de Justiça, diz o seguinte, o exercício das funções judiciais compete exclusivamente aos juízes e tribunais reconhecidos por esta lei complementar nos limites e das suas jurisdições. Eu pergunto, um diretor da secretaria pode proferir uma sentença? Um juiz pode dizer, diretor, assina aqui a minha sentença? Não pode. Então, a competência para o exercício das funções judiciais compete exclusivamente aos juízes e aos tribunais. Já no artigo terceiro, ele diz o seguinte, os magistrados devem, nos casos concretos, negar a aplicação às leis que entenderiam manifestamento inconstitucionais, sendo, entretanto, competência privativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, pela maioria dos seus membros, a declaração de constitucionalidade. Ou seja, o tribunal, no pleno, ele tem competência privativa, ele pode delegar para uma turma de juízes esse julgamento. Então, o que a gente está vendo aqui com relação a essa questão da cota é a Unimed dizendo o seguinte, o Conselho de Administração tem competência para decidir sobre o valor da cota e ele pode alterar o valor da cota na hora que ele quiser, porque o artigo 19 do Estatuto prevê que o Conselho pode decidir sobre essa matéria e ele pode aumentar o valor da cota na hora que ele quiser. Ele poderia, excelências, se a competência fosse privativa, mas a competência é exclusiva da Assembleia. Então, toda vez que a Unimed quiser fazer alteração do Estatuto, ela tem que votar. Os médicos que estão dentro precisam complementar. Inclusive, tem uma resolução da Unimed, que é a resolução número 10 de 2021, no artigo 18, que prevê que os médicos que estão dentro, quando houver aumento de cota, tem que complementar. Mas é lógico, porque os médicos que estão dentro são médicos iguais aos médicos que estão chegando. Então, eles têm que complementar, todo mundo tem que ter a mesma cota. Por que a Unimed está aumentando sem cobrar para quem está dentro? Para dificultar para quem for entrar. E por que ela quer dificultar para quem quer entrar? Só quer se for dentro do processo seletivo, porque quanto menos médicos tiver na cooperativa, menor é o número de atendimentos para a população de 203 mil pessoas. é o número de vidas só no Unimed Natal. E agora ela está com 240 por causa da Unimed Federação. Então, a Unimed está restringindo de forma ilegal ao arrepio da lei e passando por cima por um conceito de direito que vossas excelências conhecem. Todos que estão assistindo aqui, assistindo aqui, advogados, conhecem. Então, eu preciso trazer isso. me preocupa a declaração de que o entendimento está pacificado porque a gente ainda vai ter isso discutido no incidente de resolução de demanda repetitiva e a gente está falando aqui de um agravo de instrumento. A gente não está falando aqui de uma apelação. Então, desculpem ter passado o pouco do tempo que eu prometi, mas essas são as minhas considerações. Eu peço que revejam isso. E muito obrigado pela atenção. Muito bom dia a todos. Bom dia. O relator quer fazer alguma consideração? Não, eu só fixei 80 mil reais porque houve uma assembleia extraordinária, assembleia da cooperativa, a assembleia já era ordinária, certo? Realizada em 9 de janeiro de 2019 e fixou a entrada, o montante de 80 mil reais. A cooperativa fixou isso ao limite nessa época, né? Por isso, eu estou optando os 80 mil reais. O deputado Cláudio Santos? Eu vi atentamente a palavra do advogado que já excedeu o seu tempo legal e há uma confusão realmente entre a questão da competência de uma sociedade privada com a competência pública dos órgãos e poderes públicos. não se compara cooperativa com o Tribunal de Justiça. São incomparáveis, é outra questão. O que vale com natureza jurídica da cota é o valor da sociedade, da cooperativa. Eventualmente, essa cooperativa sendo dissolvida, cada um cooperado vai receber a sua cota parte com o valor do ativo líquido. Então, é nesse diapasão que eu tenho votado e a Câmara tem sido unânime. 80 mil, 84 mil, eu acompanho aí a posição do relator. O resultado é o seguinte, a Câmara com unanimidade conhece do agradecimento para no Métrio Galo provido em parte apenas para majorar o valor da cota parte para 80 mil reais, devendo ser depositado para 30 dias para apontar desta data. Está tendo prejudicado, está julgado. O desembargador expedito falou que entendeu pelo valor da cota de 80 mil, visto que havia uma majoração no ano de 2019. O médico ingressou com a demanda no mês de agosto de 2020 e esse valor da cota já havia sido majorado para 84 mil e 800, conforme a Assembleia inclusive em anexo nos autos de segundo grau. Tanto é que o agravo mencionou esse valor. Inclusive, eu quero externar de uma vez por todas também, inclusive para os advogados presentes, essa questão é disciplinada pela lei 5.764-71, que tem a cota como parte de propriedade do cooperado, inclusive para efeito de liquidação, não só para efeito de entrada, mas efeito de saída também na liquidação da sociedade. E essa lei exclui qualquer outra porque é lei especial. A lei especial prepondera sobre a lei geral. Elas são as palavras finais que eu gostaria de externar, senhor presidente. Embagador Espedente, quer analisar, por favor, essa questão dos oitenta, oitenta e quatro mil? Em mesa, daqui para ternar, eu... Pronto, fica só nessa questão. Eu vou mandar exame, mas realmente está nos autos essa data de oitenta e quatro mil. Na sequência, seria o meia-sete. Embagador Espedente, não cabe a extensão. Sr. Presidente. Presidente, somente ontem à tarde, cerca de uma hora da tarde, eu fui convocada para esse processo 0849508502 de 2018, Ministério Público vezes Maria de Fátima Nunes do Reino Siqueira. Portanto, não tive tempo de estudar o processo e eu estou pedindo vistas logo no início para poder eu ficar também desocupado. Estou pedindo vistas do processo. Está certo, porque a participação do Vossa Excelência também dependia da participação do Ibanez. Então, o Vossa Excelência está pedindo vistas. Sim. O cara para a próxima, então. Sr. Presidente. Obrigada. Até logo. O que está dispensado se for desse processo? Pode dizer, doutor. Não, é só para alinhar, tenho certeza que já está na compreensão do Vossa Excelência que a sustentação oral fica, portanto, para a sessão seguinte. Certo. Obrigado. Isso mesmo. Na sequência, o Eduardo Cláudio Santos, está ouvindo? Foi não, presidente. Eu não ouvi direito. Pode repetir, por favor? Eu vou chamar o 78, apelação civil, 0807-1590-63-2021. Posso seguir? Pode, perfeitamente. Eu estou ouvindo e vendo tudo. só a minha Câmara que está com um problema. Jussara Maria Bezerra Souza e apelado Planiveste, Administração e Serviço Limitada. Advogada doutora Maria Amília Gonçalves de Rueira, está presente? Vai ser Vinícius. Doutor Vinícius Vazconcelos que vai falar por ela. Pois não, doutor. Pode falar. Trata-se de um contrato de empréstimo consignado que foi feito no salário da Jussara, da autora Jussara. Só que, nesse processo, Eu gostaria de se apresentar quem, doutor? A Ré. A Ré? Apelada, né? Isso, nesse caso, apelado. Aqui, o voto é conhecendo e julgando desprovido o recurso. Nós temos voto relator. A unanimidade. Pronto. Então, pode prosseguir, por favor. Obrigado. Na sequência, 102, apelação 0805-341-76-2020. Apelante, apelado, Edson Costa Félix, apelante, apelado, Policardes, Sistemas e Serviços S.A. Pode repetir o número dele? É o 102. 102 também é comigo. Dona Maria Milha. Doutora Maria Milha. Também. É. Esse caso aí, também, é o mesmo caso de empréstimo. Ressalto que a parte autora não procurou a autora do processo, não procurou desenvolver, resolver administrativamente e a sentença, para calcular os juros, ele utiliza o método Gauss. Só que esse método, ele considera o retorno de investimento que um valor pode proporcionar. E os contratos de empréstimos são compostos por capital e juros. E, aplicando o método Gauss aos contratos de empréstimo, os juros do contrato não são integralmente pagos. no contrato firmado, não tem qualquer previsão de aplicação do método Gauss. Então, requer a apelante que seja mantido o previsto em contrato, que não seja aplicado o método Gauss. e, com relação à condenação de pagamento em dobro dos juros, essa não pode prosperar em razão de que a parte no processo e apelante no recurso apenas exigiu o cumprimento do contrato. Só isso mesmo. Ok, eu vou ler o resultado aqui, anonimidade. Para o que? Para que lado? Eu vou ler aqui. Conhece os apelos, a Câmara conhece os apelos, desprovendo o recurso autoral e dando o parcial o provimento ao recurso de apelação interposto pela parte demandada, unicamente para afastar a aplicação do método Gauss para fim de revisão dos contratos referidos, mantida a sentença em seus demais pontos. Então, esse é o resultado da anonimidade. Na sequência dos processos, doutor Ricardo Dinu, o 116 em barco de declaração em agrado de instrumento no caso de sustentação oral. Na sequência do 117 apelação 0801 239 82 2021 apelando apelado Luzimar Maria de Medeiros e apelando apelado Branco Bradesco S.A. Doutora Graziella Abreu Nazário Oliveira. Está presente? Doutora Andressa vai sustentar no lugar de doutora Graziella, excelência. Pronto, doutora. Está com a palavra. Certo. Bom dia, excelências. Nesse caso, a parte autora alega que possui um conto bancário com a parte ré. E nesse caso, a parte autora alega que possui um conto bancário com a parte ré e que vem sofrendo desconto de tarifas bancárias supostamente indevidas. diante disto ela entrou com a presente ação requer indenização por danos morais e materiais ação que não possui fundamento tendo em vista que há de ser esclarecido que a parte autora a hora recorrida passou junto ao banco ré ou conta corrente e se verifica por meio dos extratos acostados pela própria parte recorrida ao identificar que a conta é utilizada não somente para recebimento de salário mas também a transações como cheque especial transferência eletrônica saques empréstimos pessoais conforme se observa por meio do documento de D78009975 o documento acostado com a nomenclatura outros documentos extrato 3 assim excelências estou comprovado que a parte autora a hora recorrida ela utiliza dos produtos e dos serviços do pacote contratado conforme demonstrado nas modalidades de licença de serviços disponibilizados para cada tipo de serviço salienta-se que a resolução número 3919 de 2010 consolidou as normas sobre cobrança de tarifas decorrentes da prestação de serviços pelas instituições financeiras sendo obrigatória ainda a oferta de pacote padronizado pelo Banco Réu mas mais uma vez sem proibir a cobrança das tarifas nesses termos requer a reforma da sentença e a improcedência da demanda doutor Ricardo pode fazer um breve aí pois não presidente eu estou aqui reconhecendo que na hipótese vertente faltou a juntada do contrato firmado entre as partes que comprove a contratação do serviço e autoriza os descontos da tarifa isso está configurado nos autos em função disso eu reconheço que o dano moral é em reípsa portanto é necessário fixar esse valor relativo ao dano moral e também com signo aqui que é necessário haver restrição em dobro dos valores descontados indevidamente tanto eu estou aqui em conclusão presidente desprovendo conhecendo e provendo o recurso interposto e desprovendo o interposto pelo banco é como estou votando e mais geral o valor da indenização para 3 mil reais exatamente você conhecia a prescrição que é na referência à justiça em dobro dos valores descontados devidamente na conta bancária do autor este é o voto relator e os demais componentes da turma estão acompanhando na sequência o 122 apelação 08 53 904 09 2017 apelante claro S.A. Embratel e o apelado o advogado está escrito é doutora Patrícia de Oliveira está presente senhor presidente o advogado desse processo ele sempre pronunciou porque só para dar ciência senhor presidente aos senhores existem chegaram aqui na sala eu estou na sala da primeira câmara e chegaram os quatro advogados aqui ainda pensando em ser uma sessão híbrida então a CETIC instalou um notebook numa outra sala e eles estão nessa outra sala então inclusive o advogado desse processo 122 está nessa sala que não consta o registro deles no TINS mas eles estão lá aguardando o chamado deles eu penso que ele já está aí na escuta ele vai ficar aqui em silêncio eu vou pular isso aguardar que essa situação seja regularizada depois a gente retorna 122 entre o contato da CETIC na sequência da minha relatoria processo 134 apelação 0807 599 25 2021 apelando ao júnior do nascimento e apelado para a administradora de serviço limitada doutora Maria não está doutor Vinícius doutor Vinícius está com a palavra doutor eu tenho dois recursos semelhantes mas de relatorias diferentes eu posso sustentar eu acho que o doutor tem também o meu tem um 147 pronto os dois poderia ser conhece o nome agora qual é embagador 136 não 134 134 e 147 ele está a fazer a extensão dos dois que é o mesmo assunto é contrato de empréstimo consignado 136 doutor 134 147 é 136 não é vossa excelência também não mas aí é um pouquinho diferente eu já vou querer juntar com um 7 6 tá certo vamos 134 147 pode ser pode ser é um momento só de vado ibanese vossa excelência iria participar com um processor é isso não tem mais de um né é vado terminar o julgamento desse a gente retorna tá certo vado ibanese doutor viníce pode nesse caso também se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento os autores nenhum dos dois procurou resolver administrativamente e a alegação da parte autora é de que eles não tinham pleno conhecimento dos termos do contrato só que há algum tempo foi adotado pela empresa um novo script para poder sanar essas essas alegações no caso dos autos o autor Aldo ele teve esclarecer todos os termos do contrato na ligação anexada aos autos aos 4 minutos e 22 segundos no caso de Maria da apresentação aos 5 minutos e 43 segundos nesses áudios eles fazem a simulação mensal anual explicam todos os termos do contrato e não há motivo para eles alegarem nesse momento de que não conheciam os termos do contrato então foi plenamente vado plenamente explicado não tem por que alegar qualquer tipo de nulidade nesse contrato e com relação a coordenação em dobro dos juros esse também não deve prosperar porque é apenas uma exigência da contratada que do cumprimento do contrato ela não pode ser punida apenas por exigir o cumprimento de um contrato pronto esse foi de 134 e 147 já vai dar a decisão agora direito civil do consumidor e processo civil apelação civil sentença passamente procedente ação declaratória de existência de cláusula expressa de revisão contra atual com pedido de exigência de documentos apelação civil do consumidor viabilidade de compensação de valores em aberto método linear ponderado gauss na aplicação devido a repetição do indepto em dobro sucumbência mínima conhecimento e provimento parcial do recurso então o recurso teve provimento parcial esse daí é o 995 é o 136 134 deve ser conhecido e provido parcialmente para a restrição do indepto para que ele ocorra em dobro é o que a gente aplica aqui sempre e o outro seria um 4x7 não é isso isso correto o outro é no mesmo sentido provido parcialmente também o resultado auto-exposto vai pelo conhecimento de ambos recursos o seu turno do provimento parcial apelo do autor para que se observe a instituição em dobro e a sucumbência do réu nos termos da fita 86 parágrafo 1 do CPC por outro lado o provimento da insurgência da demandada então estou dando provimento parcial em parte somente do sistema daquele 134 também que é a mesma coisa o mesmo assunto aquele sistema causa e o 136 doutor faz a sustentação oral pronto 136 e 176 os dois estão juntos é 136 apelação 08 17 59462 Cusineto Oliveira da Silva e qual seria o outro? 176 Eugenia Cristina Araújo certo Eugenia Cristina Araújo Araújo tá certo e o relator seria doutor Ricardo de novo sim tá com a palavra a composição é mesmo a mesma situação é um préstamo consignado e folha de pagamento também não procurou administrativamente resolver a questão nesse caso foi aplicada da lei da usura que estabelece um teto para aplicação de juros anuais aos contratos só que a súmula 283 do STJ considera a red do processo originário como instituição financeira e por ser instituição financeira não está submetida a lei de usura o STF também aditou a súmula 382 que estabelece que o fato de por si só ter juros superiores a 12% não significa necessariamente que existam juros abusivos então a súmula 283 diz que não se aplica a lei da usura e o STF no 382 diz que pode ser superior a 12% então não há por que limitar os juros do presente contrato quanto a repetição do em dobro do pagamento em dobro dos juros cobrados também não deve prosperar em razão que se trata apenas de mera exigência do cumprimento dos termos do contrato firmado entre as partes e cerro já doutor Vinícius oi eu vou eu vou reanalisar esse processo um 3-6 eu encontrei um 4-7 eu encontrei um erro aqui possa ser que seja só digitação mas eu trago pra concluir o julgamento na próxima semana na próxima sessão tá certo? um 4-7 ok eu preciso encontrar aí um erro e preciso analisar um 3-6 estamos julgando agora um 3-6 também é no mesmo sentido é relação cívico consumidor método linear ponderado o caos não aplicação e surgência da instituição demandada capitalização mensal de juros que exige acordo expresso ausência de demonstração da pactuação anatômica que se mostra ilícito na hipótese dos autos precedentes sobre o tribunal de justiça lei de usura e na ocorrência devido a repetição do indépendor sucumbência mantida nos termos da sentença relações cíveis conhecidas e desprovidas esse voto que o seu relator e demais integrantes estão acompanhando na sequência do Ricardo toca a palavra do doutor Ricardo é para o 176 só um instantinho 176 trata-se de uma ação de revisão de contratos julgamento extrapetita inexistência financiamento bancário possibilidade de revisão instrumento contratual não colacionado aos autos áudio de gravação de teleatendimento sem informação da taxa mensal de juros ônus do banco capitalização mensal de juros que exige expressa pactuação julgamento pautado na ausência de prova cálculo com método de gauss que causa retorno menor que o feito a juros simples cálculo de juros simples que tem que eliminar a capitalização de juros sendo no entanto onerar uma das partes em demasia juros remuneratórios impossibilidade de verificação da taxa efetivamente contratada pela falta de juntada do contrato aplicação da taxa média de mercado aí eu faço alusão aqui a súmula abusividade evidenciada repetição do indepto em dobro art.42 do CDC portanto eu estou aqui em conclusão na conformidade de precedência do STJ da Chacorte conhecendo e provendo parcialmente o recurso quanto ao apelo da autora e desprovendo o interposto pela parte reta é como vota pois não não me dava é doutor Vinícius eu queria aproveitar o coordenado agora doutor o jogador Ibanez está presente para ele não perder mais tempo queria divulgar um novo set tem a participação do Ibanez ele já está na sala mas o vador Zenei pediu pediu vistas vador tem um 97 e tem um outro que eu localizo já 97 apelação 0809 775 45 2019 apelante claro SA e apelado estado do Rio Grande do Norte após o voto relator que é o doutor Ricardo conhecendo e negando o provimento do recurso acompanhando o advogado Cornelio Alves e o voto divergente do advogado Claudio Santos foi determinada a convocação de outro julgador nos termos do artigo 942 do CPC doutor Ana Carolina está presente advogada escrita doutor Ana Carolina Gomes da Silva está presente não está presente quem não está doutor também não está né senhor presidente pois não esses processos que tratam dessa imposição de multa pelo PROCON se inicia pela imposição da multa milhão e de tantos reais eu acho milhão cento e quarenta no caso vertente então eu acho que não se pode penalizar iniciando pela pena mas sim pelo processo com abertura do contraditório para saber realmente se a culpa e se é devido então eu tenho como regra esse entendimento de há muito aqui nesse tribunal de maneira que eu queria só salientar absolutamente pedindo venha ao relator mas é o posicionamento que eu tenho é palmilhado neste tribunal esbaga do Ibanez vamos votar do Ibanez voto com o voto do relator presidente o voto do relator conhece e nega o provimento ao recurso vencido o esbaga do Claudio Santos na sequência temos 199 ainda não é esbaga apelação 08 05 4 3 6 42 2019 apelação eu acho que depende do desembargador vigente se não me engano ele foi convocado não não só excelência mesmo é então tá só conferir aqui a votação é já tem quatro votos é o apelante apelado Lenildia Farias Dantas e apelante apelado Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico após o voto relator em consonância com o parecido ministerial conhecendo os apelos e no método negando provimento da parte ré e dando provimento da parte altura acompanhado do Alves e o voto vista parcialmente divergente do Claudio Santos dando parcial provimento ao recurso foi de provimento da convocação de outros jogadores o expediente já votou e agora foi não apenas para indicar que a minha divergência não é no todo é parcial porque aqui nesse caso vertente o juiz determina autorizar o tratamento completo pelo método ABBA prescrito pelas médicas assistentes eu estou de acordo com isso aí incluindo fonoaudiologia 40 minutos 3 vezes por semana fonoaudiologia pelo método PEC 5 vezes por semana terapia ocupacional com integração sensorial 3 vezes por semana psicologia de abordagem TCC 40 minutos 3 vezes por semana tratamento pelo método com analisa de comportamento 20 horas por semana psicopedagoga pelo método Dias pressorte 3 vezes por semana todos os procedimentos concedimentos necessários desenvolvimento da ampla especial psicologia funodologia psicoterapia pedagogia muscoterapia neurologia laboratoriais e outros as sessões consultas que a incidência é quantidade de 40 96 deverão ter participação ainda abre eu quero saber como magistrado e como pai qual é a criança que aguenta esse tratamento a questão é só essa eu estou sustentando meu voto aqui mas primeiro tem a situação oral do advogado mas aí não houve senhor presidente não houve nenhuma atitude nem iniciativa dos advogados o que temos aqui na mesa na sala até agora são os advogados quando eu entender o advogado eu vou absolutamente ouvir com o maior prazer mas não houve a iniciativa não posso estar esperando por advogados está havendo uma verdadeira indústria nesse sentido vou pedir isso para o próximo se os advogados falarem eu posso falar alguma palavra eu estava eu tive uma queda de sinal que eu voltei agora sim é um nove e oito doutor não um nove e nove é a perdação zero oito zero cinco quatro três seis quarenta três de mil e dezenove quais são as partes é leniédia faria as dantas e unimed sim está certo esse é nosso tudo bem porque eu tive um problema aqui no meu computador eu tive que reiniciar eu perdi completamente aqui a minha pauta mas eu acho importante realmente a gente debater esse assunto essa assunto essa matéria realmente é muito debatida desculpa eu ter desculpa eu entrar assim porque eu tive um problema com meu computador aqui tive que retornar mas o que que acontece a gente tem tido desde 2014 um aumento muito grande da procura desse tipo de tratamento procedimentos né de medicamentos o número de diagnósticos aumentou demais de 20 anos pra cá era uma a cada 170 crianças uma era diagnosticada com autismo agora é uma a cada 50 né então a gente está alô está tendo um problema no som estão todos me ouvindo? estamos ouvindo estamos ouvindo doutor Renato então assim o número de crianças que foram diagnosticadas com autismo aumentou demais assim de que a classificação internacional de doenças ela tem a sua classificação e a F84 é o que fala dos transtornos globais de desenvolvimento e a gente tem lá de 0 a 9 os vários tipos de transtornos de desenvolvimento e esses tratamentos fonoterapia terapia ocupacional terapia integração sensorial natação funcional psicoterapia pelo método ABBA tudo isso está previsto no hall da INS e na semana passada agora na quinta-feira ou foi na sexta a gente teve uma nota técnica da agência nacional de saúde que entendeu que esses tratamentos oficialmente fazem parte do hall de procedimentos da agência nacional de saúde e eles devem ser cobertos e se a criança não tivesse tratamento coberto pelo plano agora não vai ser só no judiciário que a pessoa vai poder pedir não ela pode pedir diretamente para a agência nacional de saúde e se a agência nacional de saúde entender que a negativa foi desarrasada ela vai poder tomar uma multa inicial a multa inicial é de 35 mil reais então é o NIP que é um procedimento interno de investigação de negativa então essas crianças elas precisam desses tratamentos muitas vezes o número de horas parece ser excessivo só que todos os tratamentos tem os seus fundamentos e os seus acompanhamentos e indicação médica uma criança hoje com autismo de moderado para severo ela não fala muitas vezes ela não tem a capacidade de falar então um fonoaudiólogo que ele faz pelo método PECS que é o método de auxílio na linguagem por figuras a criança ela não fala mas ela aprende a utilizar as figuras que são fornecidas lá com o método e tudo mais a se comunicar e a falar imagine que isso não é rápido a cada sessão ela não tem uma hora ela tem 40 minutos então a gente não tem esse número todo de horas muitas vezes essas horas englobam aprendizado em casa na escola então assim é importante pontuar isso e agora a gente teve o julgamento do STJ que entendeu pelo rol taxativo mas de forma mitigada a gente prevê agora até uma melhora na qualidade da judicialização porque agora a gente tem que demonstrar a efetividade médica dos tratamentos a gente tem que demonstrar pode demonstrar também que no SUS essa criança tem direito a esse tratamento então não faz sentido que uma criança que tem um tratamento negado por um plano de saúde vá para o SUS e o SUS lá no Conitec que é a comissão de incorporação de tecnologias em medicina ela entenda que a criança tem esse tratamento como devido e no plano de saúde ela não tenha não faz sentido isso então se ela não tiver no plano ela vai correr para o SUS para ter esse tratamento a Unimed de Belo Horizonte precisou pagar agora 200 milhões de reais para o SUS por um processo que o SUS entrou contra a Unimed de lá justamente pelos tratamentos procedimentos cirurgias medicamentos que estavam sendo fornecidos pelo SUS e que tinham sido negados pelo plano então é importante que haja uma visão com relação a esse tipo de demanda de forma que o judiciário agora temos também no judiciário as câmaras de conciliação a doutora Valéria Lacerda vem capitaneando isso eu faço parte do Comitê Estadual de Demanda da Saúde representando a OAB e a doutora Valéria Lacerda é a presidente desse comitê a gente vem tendo um resultado muito bom com as câmaras de conciliação tivemos uma aproximação muito grande com o núcleo de apoio técnico o NATJUIS justamente nesse sentido e é importante que o NATJUIS agora perceba que há essa nota técnica também concedendo perante a ANS então a ANS agora tem que reconhecer esses tratamentos então essas crianças não podem ficar sem atendimento a Unimed é uma empresa que está com a rede credenciada cada vez maior isso eu preciso dizer que é muito bom mas ao mesmo tempo o que a gente tem notícia é que a qualidade do serviço não tem acompanhado o crescimento do número de atendimentos então é preciso que todos os planos façam o credenciamento e também que seja concedido para as pessoas o tratamento ainda que não seja na rede credenciada dentro de um padrão essa é uma solução intermediária dentro de um padrão de pagamento fornecido pelos planos mediante comprovação de que esses pagamentos acontecem a gente teve em outro processo agora semana passada ajuntada por ordem judicial de todos os contratos da Unimed de credenciamento e apesar dela dizer que os contratos que os valores dos honorários são fixos a gente viu que cada clínica recebe um valor diferente apesar de ser um valor baixo mas cada clínica recebe um valor diferente então não é verdade a afirmação de que todas as clínicas recebem o mesmo valor então a gente pede isso foi uma vitória muito grande semana passada a gente comemorou demais quinta-feira essa vitória na Agência Nacional de Saúde no sentido de que sim os planos devem cobrir inclusive perante a INES então ficou menos sentido ainda ter a negativa perante o judiciário se a própria INES vai obrigar os planos a fazer essa cobertura então muito obrigado a todos pela atenção mais uma vez e muito bom dia pela ordem primeiro o relator doutor Ricardo Inô pronto presidente eu gostaria de esclarecer muito brevemente que na verdade o que foi postulado pela parte está aqui inclusive no meu voto logo aqui no início do relatório nominado nas alíneas A, B, C e D esse rol D, E e F esse rol que o advador Paulo fez referência sempre com o zelo e o cuidado que ele tem na verdade é um rol meramente exemplificativo em outras palavras a juíza ela não determina ela não comanda que sejam realizados esses tratamentos de fonoaudiologia psicoterapia musicoterapia nada disso não ela apenas exemplifica porque o que ela o que ela compreende é que pode ser é só concluindo é que pode ser que dentro de algum desses alguma dessas alíneas haja a necessidade de se fazer uso dessas terapias o que ela na verdade o dispositivo da sentença faz referência é o que está aqui da linha A a linha F esses outros são meramente exemplificativos eu estou apenas esclarecendo o objetivo é esclarecer e justificar porque é que eu porque também penso que é preciso ter cuidado com esses excessos reconheço que esses excessos precisam ser analisados com muita cautela nessa linha eu entendo que o advador Cláudio ponderou mas na verdade é porque no caso concreto ela apenas exemplifica com relação a essas terapias aqui era só o senhor presidente o voto está nesse sentido conforme a vossa excelência já antecipou era só essas terapias eu entendo o que o doutor Ricardo disse mas eu não não vejo sentença doutor Ricardo com essa essa natureza de recomendação que nós temos aí são 17 horas e 40 minutos por semana 5 dias por semana o que dá 2 o que dá 3 horas e 25 minutos mais 4 40 horas por semana para acompanhamento psicológico o que há na prática o que nós sabemos e não cabe ao juiz conhecer a realidade ninguém mais do que eu defende e comemorou a decisão da ANS doutor Renato e essa discussão de que a Unimed expôs os valores que pagam as clínicas começou aqui nesta câmara com a minha pessoa para o ministério público então vossa excelência deveria complementar a informação dizendo isso foi pela nossa discussão que hoje vossa excelência e todos os outros ter acesso a esses valores eu sou um homem que defende a dialética o julgamento dialético dessas questões agora eu não vejo como sentença ter essa natureza o que eu vejo aqui é um excesso quem me diz que a clínica doutor Ricardo não vai cobrar pelo todo quem vai lá atestar que essa criança passou 5, 6 horas por dia numa clínica todos os dias vai alguém da Unimed tem condição de uma estrutura para fiscalizar isso então nós temos que cair na realidade então nós temos que cair na realidade e saber que não aqui no Rio Grande do Norte não é aqui no Rio Grande do Norte mas o que se tem notícia pela mídia é de verdadeiros escritórios de advocacia dentro das clínicas pagando até a mensalidade do usuário nós temos 1.700 pessoas com deficiência hoje na Unimed então nós temos que ter cuidado para não quebrar a Unimed porque esse público de um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos dez anos até cinco anos atrás dez anos atrás só fazia contribuir não dava despesa para as cooperativas em geral quem quer que seja Unimed AP Vida os planos de saúde hoje em dia não os velhos como nós eu expedito mas os jovens as crianças que estão dando a maior despesa para as crianças então nós temos que ter cuidado pela responsabilidade como nós temos com relação ao órgão privado mas que alto interesse público como é o caso das cooperativas dos planos de saúde então eu não vejo doutor Ricardo como possamos nós autorizar e está aqui o papel que eu sumei essa determinação porque para mim natureza jurídica da sentença é outra não é de recomendar ou de estabelecer o máximo mas sim a sentença tem que ser líquida está no processo civil então senhor presidente eu mantenho parcialmente e vou pedir vista do processo para juntar um voto parcial relativamente ao que eu entendo adequado de tratamento para isso aí pedindo vênia e pedindo aí desculpas ao presidente pelo alongamento da minha defesa veemente mas faz parte do meu espírito mas já tem um voto divergente vossa excelência tem um voto vista divergente parcialmente já por causa dessa empolgação vossa excelência toda mas vossa excelência só discorda só perde a exclusão da musicoterapia que pelo que analisei não está na sentença da juíza não então eu vou pedir vista mais uma vez para rever meu voto com relação a todos os temas mando Ibanez quer votar logo mando Ibanez quero presidente vou votar logo começa a discordar com a divergência do desembargador Cláudio a partir do momento em que a sentença diz julgo parcialmente procedente a pretensão veiculada na inicial condenando a ré Unimed aí começa autorizar os procedimentos sábado aí vai anumerando com essa quantidade de de horas que o desembargador Cláudio faz menção em seu voto divergente e a meu ver há aí uma quantidade excessiva que se somados somadas aos dias às horas aos dias por semana a criança ficará o dia todo em terapias além disso a sentença também determina a musicoterapia está na está na determinação vou ler aqui o texto que diz os tratamentos e exames por profissionais especializados de psicologia fonoaudiologia psicoterapia pedagogias musicoterapeutas neurologistas etc então a musicoterapia não não me parece a segunda câmara já entendeu que não está comprovada a sua eficiência sua eficácia para essa patologia para as pessoas que tem esse transtorno então de um modo geral eu estou a concordar com o profissional parcial vagador Cláudio vagador e mandei vossa excelência me permite uma parte claro vagador aqui lá pastantas realmente a sentença dá um cheque em branco que eu vou até complementar as palavras de vossa excelência todos os procedimentos que sejam considerados aqui está escrito necessários ao desenvolvimento amplo da saúde do menor tais como tratamento e exames profissionais especializados em psicologia fonoaudiologia psicoterapia pedagogo musicoterapia neurologia laboratoriais e outros por tempo indeterminado além do mais manda que ao excesso de 40 horas para ocupacional psicologia e 96 para a fonoaudiologia haja o regime de coparticipação sem dizer daí a minha preocupação doutor Ricardo vossa excelência que é doutor na matéria da liquidez a sentença tem que ser líquida então é 90% por conta do plano e 10% por conta do usuário ou é o contrário ou seja eu tenho preocupação com esse cheque em branco que a gente está dando para uma clínica doutor Renato não é para pessoa essa criança deve ser atendida pelo plano pago pelo plano de maneira conveniente e adequada eu estou dizendo que há realmente aqui um cheque em branco para clínica que eu não sei nem que clínica é essa porque o nome dela não consta aqui e isso vai realmente prejudicar outras pessoas que precisam de tratamentos até tão importantes quanto esse para os idosos principalmente e a Unimed não vai ter dinheiro para atender era só que eu vou pedir vista do desembargador Ibanez para fazer um limite de acordo com o que decidiu ultimamente a ANS muito bem decidido com a nossa a vitória da população do Brasil inteiro não foi só dos deficientes era só senhor presidente pela ascensão eu não vou tomar mais do que 30 segundos é só para dizer o seguinte assim como o Eduardo Ibanez já ressaltou eu tenho nos meus votos aqui excluído determinadas terapias que também nós já nos convencemos da sua inadequação por exemplo ecoterapia em relação a tratamento com o uso de animais essa musicoterapia também é porque na verdade eu só estou justificando o voto nessa linha a sentença realmente tecnicamente ela não é das mais felizes porque a magistrada sentenciante ela comanda as terapias nas alinhas A, B, C, D, E, F aí depois de forma absolutamente excessiva ela resolve exemplificar tanto é que ela diz todos os procedimentos que sejam considerados necessários porque tem procedimentos desses que estão incluídos dentro daquelas normas gerais não daquelas técnicas gerais ele diz assim tratamento pelo método ABBA com analista de comportamento aí alguma dessas terapias está inserida aí então assim gerou realmente essa confusão mas por isso que a interpretação que eu fiz foi nesse sentido de decotar e de entender que a sentença comanda o que está nas alinhas e não nesse rol exemplificativo era só ir aguardando também o voto visto do Bador Cláudio porque me parece que a construção dialógica das decisões judiciais favorece exatamente isso quando ele trouxer o voto dele eu farei a releitura do que lancei e se porventura entender que devo retroceder a posição que assumir assim o farei porque me parece que nós não somos proprietários de argumento algum nós temos que estarmos abertos a construir a melhor decisão sobretudo buscando a justiça do caso era só senhor presidente só lembrar que a porta eu queria se o deputador Ibanez puder concluir sim presidente posso então com esses argumentos o deputador Cláudio pediu vista também faremos faremos oportunamente o reexame e de acordo com os fundamentos do voto visto poderemos também fazer nosso pronunciamento mas por enquanto em conclusão eu tenho como divergir parcialmente do voto do relator a concordar com o voto divergente do desembargador Cláudio mas vai guardar o voto do relator eu estou votando divergente parcialmente na continuidade do julgamento como o desembargador Ricardo disse que pode também reexaminar o voto dele obviamente eu poderei examinar o meu e fazer as adequações finais você me permite só um esclarecimento não é médico não vou falar do médico não vou defender a matéria não é questão só um esclarecimento essa questão que a gente está vendo de tratamentos multidisciplinares é muito comum que a criança no meio do tratamento precise de outros tratamentos e abandone os tratamentos que ela estava fazendo então por exemplo a criança que tem o método Denver ela só faz o método Denver até 3 anos de idade depois dos 3 anos de idade ela vai fazer o ABBA então é muito comum que o magistrado ele está sentenciando o processo vai terminar a criança está fazendo o método Denver por exemplo depois que ela terminar o método Denver já está transitado em julgado mas ela já prevê na sentença que após o trânsito em julgado caso ela precise do método ABBA ela tenha acesso a esse tratamento ela não vai fazer Denver e ABBA ela vai fazer Denver quando terminar ela vai fazer o ABBA então é muito comum isso acontecer e aí dá a impressão que ela vai fazer todos ao mesmo tempo isso é eu preciso esclarecer não é assim não é somando todas as horas ela vai fazer dentro de um dentro de uma linha e eu queria fazer um pedido ao desembargador Claudio Santos aproveitando que o desembargador que o doutor Braz está aqui e naquela sessão a gente teve uma movimentação viu o desembargador Claudio Santos do Ministério Público com relação àquela investigação que vossa excelência pediu para o doutor Braz é de fazer uma investigação para saber quem são os advogados que estão porque eu não sabia disso para mim é uma notícia que eu não tinha acesso se está tendo algum tipo de combinado entre advogados e clínicas não faz parte do julgamento desse processo de acordo nós temos outros processos para julgar com sustentação e esse assunto dele não está no julgamento desse processo porque o desbarrador falou que tinha advogado dentro da clínica então eu achei importante não é no Rio Grande do Norte não notícia do Brasil está certo de qualquer maneira a denúncia está feita do setor ok então vamos lá o voto do desbarrador Claudio Santos é o voto em relação à participação do o desbarrador 98 como ele não vai poder comparecer o 98 não será julgado hoje o 98 apelação 08 49 121 66 2020 apelante Sidney Augusto da Cruz Costa e apelado de aviviaria isso vai ficar para a próxima sessão ok 1-9-8 vamos regras o doutor Claudio Santos o duzento eu estou convocado também para o duzento vai ser possível julgar também não né duzento sim doutor Cornélio bom dia o doutor Zanete pediu o visto já falei esse é o que o Zanete pediu o visto tá doutor Cornélio bom dia bom dia me desculpe a intervenção o julgamento do 173 vai ser vai ser feito hoje eu estou escrito para sustentação oral eu estou verificando que já está no duzentos não é sim não é porque nós aproveitamos a situação presidente então eu posso me retirar da sala pode retirar eu agradeço faz a vai deixar saudade mas pode ir é é certo é agravo instrumento 08 005 59 56 2021 agravando a pibida e agravada Carmelita Santos de Mace doutora Sibeli Mendes Batista está presente doutora Sibeli não está presente não está julgado na sequência 168 apelação 08 00713 15 2021 apelante apelado Banco Bradesco S.A. e apelante e apelante e apelada Jovelina Sabina da Silva advogado doutora Thaís Regina Souza Pereira está presente doutora Thaís não está presente então está julgado na sequência 169 apelação 08 00336 56 2019 apelante Banco do Brasil S.A. e estou apelado município de Caraúbas doutor Itamar Nogueira de Moraes está presente presente excelência está com a palavra doutor excelência excelência não é isso está adiado aqui como presidente o relator pediu para retirou de mesa retirou de mesa não está certo 169 então vai ficar para o próximo tá bom obrigado excelência presidente foi não foi não desculpa interromper eu gostaria de saber do processo na posição 41 já foi julgado já passou da pauta não foi não foi chamado se você estava inscrito foi chamado se ele foi se o excelência se inscreveu dentro do prazo ele foi chamado escrevi excelência estava aqui desde o início é o caso que não cabe tentação oral né seria agrado interno né não cabe sustentação oral isso foi dito viu na hora que ele foi chamado certo o processo do relatorismo do expedito ferreira o 170 apelação 08 48 285 35 2016 apelado município de natal e apelado sindicato de servidores públicos municipais de natal doutor altair soares da rocha filhos está presente não dizem mas não está julgado os da relatoria doutor 172 agrado instrumento 0800 757 60 2022 agravando união energias renováveis e o agravado idema doutora maria helena bezerra cortez está presente doutora maria helena não está presente então está julgado processo 173 da pauta agrado instrumento 08 13 486 55 2021 agravado rede sociedade individual de advocacia e agravado de edja simone alves forte doutor mauro kelly nogueira está presente presente excelência estou aqui é mas esse aqui também não cabe tentação oral não ele não se enquadra naquelas hipóteses tutelas provisórias de urgência ou evidência na sequência 174 agravado instrumento 08 08 05 03 07 2020 agravado grande aviforte limitado e agravado marido da conceição marinho maia doutor cornelio foi não doutor Daniel Victor advogado advogado da aviforte esse processo a gente tinha ficado certo em outra sessão ele ser julgado juntamente com aquela apelação do ministério público que eles são correlatos são temas semelhantes inclusive eliminar no agravo foi dado nesse sentido de esperar o julgamento dessa ação desse recurso não tem ser o caso ele fez uma ressalva no voto doutor ricardo foi não foi não foi não foi não não tem tentação oral né mas é eu estou claro que poderia ser feito como o advogado está ponderando mas nada óbvio que seja julgado hoje também não é 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 tudo bem viu doutor ricardo sim porque é eliminar quando foi dado ela manteve os mesmos termos daquelas da ação principal entendeu porque ficaria vamos ver vou dar só um exemplo se o senhor julgar o agravo improcedente eu vou voltar os termos e lá eu posso eu posso ter um julgamento diferente porque está com câmera estendida entendeu é isso que eu não doutor o voto ele fez uma ele reticou ele fez uma modificação ele confirmou eliminar pelo menos esse aqui do agravo de instrumento então tudo bem no outro julgamento é isso doutor então tudo bem inclusive dessa forma eu renunciei a sentação oral pronto perfeitamente é isso meu presidente é isso doutor indefere o pedido de provocação de impedimento confirmando a eliminar isso também não implica que o outro não claro aí quando o outro foi julgado reestabelece tudo se foi julgado se foi julgado isso aqui está resolvido está resolvido na sequência foi não na sequência pela ação 08-41-416-17-2020 apelante apelado Josiane Lopes da Silva e apelado claro S.A. doutora Tamara Rodrigues está presente? não dizemarrador esse 176 já foi então está julgado 175 176 já foi julgado não é? é isso já sei apelação 08-10-17-1-61-2020 apelante apelado Unimed e apelante apelado Unimed também Unimed Rio Grande do Norte Federação das Cooperativas de Trabalho e apelante apelado Unimed Natal qual o número desse senhor? apelante acerta segundo presidente pela hora esse processo do número 176 foi retirado de pauta 177 177 foi retirado de pauta na sequência 178 apelação cível 01-04-103-92-2015 apelado Francivani Araújo dos Santos e apelado posto de combustível ADF Petróleo Limitada o advogado doutor José César Moniz está presente? doutor José César está ausente está ausente então está julgado apelação cível número 179 da pauta apelação cível número 08-11-243-59-2015 apelado Daniela Cardoso Alves e apelado seguradora líder advogado doutora Kelly Maria Medeiros está presente? ausente em dezembro então está julgado na sequência 180 número 180 apelação cível 08-03-694-85-2021 apelado Leopoldo Cristian Pessoa Alves e apelado Universidade do Estado Rio Grande do Norte doutor Alvaro Mil está presente? não senhor presidente está julgado na sequência 8-1 agrado instrumento 08-022-02-16-2022 agravante H-C-D-A as iniciais e agravado A-L-M-D-A advogado doutorana Beatriz está presente? ausente está julgado então processo 182 da pauta agradecimento 08-02-158-94-2022 agravante porcina em porta automóveis agravado as iniciais W MB faz de Lira ME doutora Fagna Leiliana da Rocha doutora Fagna está ausente está ausente também no capo de tentação salvo está julgado então 183 agrado instrumento 08-00-428-81-2021 agravante Verusca campus de Vasconcelos e agravado Unimed Natal Soi excelência doutora Andressa queria sustentar o agrado de Natal o agravo de instrumento foi interposto pela pela senhora Verusca onde ela buscava custeios dos materiais insumos e medicamentos além de drenagens em 24 sessões sintas modeladoras e meias antitrombos em virtude de cirurgias estéticas que foram deferidas em primeiro grau o juízo de piso concedeu as cirurgias contudo esses materiais medicamentos e serviços extras não foram deferidos veja que além da cirurgia ser de caráter estético não havendo qualquer cobertura contratual nesse sentido tampouco qualquer previsão contida no rol da INS a parte agravante ainda busca custeios de materiais medicamentos está negando provimento não é estou negando provimento então nesse sentido eu dispenso sustentação tem divergência para o Cláudio Santos tem divergência tem então posso continuar com a sustentação posso concluir posso concluir então né tá bom tudo bem então note-se que esses serviços requeridos pela parte agravante não são inerentes ao tratamento da beneficiária tanto é que o juízo de piso considerou que são de natureza complementar o ato não sendo necessários para o êxito das cirurgias estéticas pleiteadas então nesse sentido o que se requer que provavelmente metal grave de instrumento sendo mantida a decisão agravada pela senhora Verusca aqui o maioria a câmara conhece nega pelo metal grave de instrumento no sentido do relator senhor presidente eu quero esclarecer aqui com o doutor Ricardo que está havendo aqui uma uma confusão porque na sentença na decisão aliás diz assim dermolipectomia para a correção do abdômen avental tal 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 e que forneça as próteses mamárias de silicone solitário até todo glúten observando de forma prescrita pelo médico assistente do paciente devendo também postear e despesas hospitais materializar o procedimento tudo de ser cumprido a ser aplicado o carro da calcina sem prejuízo da majoração muito ele forneça as próteses mamárias de silicone solitário de tratura glúten observando a forma prescrita pelo médico assistente e ela recorre então do restante eu estou aqui senhor presidente modificando o voto externado inicialmente para acompanhar o voto relator perfeito realmente houve uma confusão aqui na quantidade de procedimentos e eu estou refazendo acompanhando um bem lançado voto do relator obrigado mano agradeço a atenção na sequência 8-4 apelação remessa necessária 08-02-059-49-2020 apelante apelado Paiva e Rodrigues da sala limitada e apelante apelado município Panamirim doutor José Wisman Medeiros está presente apresenta excelência está com a palavra doutor obrigado desembargador é qual parte pela empresa Paiva e Rodrigues hospitalar desembargador Cláudio é é é é apelado porque apelado porque a pode fazer a defesa ok senhor obrigado é é a presente ação foi julgada parcialmente procedente onde do montante de 260 mil 751 reais e 76 centavos a sentença a sentença reconheceu como devido 138 mil 366 reais e 84 centavos o que representa uma procedência de 53% da pretensão inicial e os outros 47% foram rejeitados pela magistrada de piso é amparado na alegação de que as notas fiscais referente a esses serviços teriam sido emitidas após a a extinção do período contratual firmado entre as partes pois bem é diferentemente de outras ações é que esse próprio tribunal já julgou de forma procedente e manteve procedência reconhecida em primeiro grau de inúmeras demandas é promovidas diretamente por médicos ou por clínicas amparadas apenas em autorizações deles provida de qualquer contrato a presente demanda é lastreada em dois contratos e em dois aditivos contratuais de prestação de serviço médico que foram firmados com o município de Parnamirim o primeiro contrato e o primeiro aditivo remonta ao ano de 2015 ao passo que o segundo ao ano de 2017 e é por demais conhecido por todos de que o ente público se não sempre quase sempre atrasa o pagamento dos seus prestadores de serviço dos seus fornecedores e essa é exatamente a hipótese dos autos e esse é o motivo pelo qual as notas fiscais algumas delas foram emitidas em período posterior porque é diferentemente de uma relação privada onde o tomador solicita o pagamento a nota expedida e ali é feito de imediato no município existe toda uma conferência existe todo um protocolo interno junto a controladoria contadoria para poder aprovar o pagamento o fato é que nada disso foi contestado tanto é que desde em primeiro grau nós estamos arguindo com base no artigo 701 parágrafo segundo do CPC o reconhecimento da intempestividade dos embargos que foram apresentados e por consequência a aplicação dos efeitos da revelia porque a referida disposição legal não deixa margem de interpretação ao magistrado ao dizer que sendo inexistente a apresentação dos embargos ou sendo ele feito de forma intempestiva conforme foi a hipótese dos autos deve o crédito ser constituído imediatamente e passado para a fase executória e aqui o que é que nós temos houve apenas um reconhecimento parcial de modo que ainda que superado essa questão da intempestividade que atrai como consequência lógica a aplicação dos efeitos da revelia nesse caso mesmo sendo em desfavor da fazenda pública o que temos aqui é que a razão o singelo motivo e justificativa de que a nota foi emitida posteriormente algumas notas foram emitidas posteriormente e estas notas não deveriam ser pagas elas não se sustentam porque tanto a expedição quanto a cobrança foram feitas dentro do período prescricional o fato de uma nota fiscal de prestação de um serviço não ter sido emitida de forma contemporânea não retira do credor o direito de receber do devedor o crédito que lhe é devido o crédito que lhe foi contratado no caso em concreto todas as notas fiscais que foram juntadas ao processo foram solicitados pagamento da prefeitura foram juntados extratos de fluxo de solicitação de empenho para pagamento documentos advindos da própria municipalidade e em nenhum instante nenhum instante nenhum serviço nenhuma nota dessa foi contestada administrativamente de modo que a sentença nesse ponto merece ser reformada para que essas notas que em sede de primeiro grau mesmo havendo notória intempestividade defensiva do município que atrai a sua revelia devem ser consideradas como justas e devidas para serem igualmente providas e com base nessa singela argumentação pede-se a essa coleta da primeira turma que possa reformar parcialmente a sentença para fins de reconhecer como devido do crédito das notas fiscais que não foram contempladas na sentença da hora recorrida não se aplica quando os direitos em análise afirmam-se como indisponíveis isso está explicitamente previsto aqui no artigo 345 inciso 2 do nosso código de processo civil na hipótese é um crédito em desfavor da fazenda pública da fazenda pública municipal do município de Panamirim portanto essa tentativa do advogado de dizer que em razão dessa revelia todas as notas fiscais são indicativas da existência do crédito ela cai por terra em razão dessa indisponibilidade e o ponto central não é nem esse para ser mais o objetivo é que existem notas fiscais e aqui a referência presente nos autos é muito clara são as notas de número 287 288 289 290 91 92 93 94 e 295 e ainda 296 elas não correspondem ao período de vigência dos contratos firmados e que deram em sejo a emissão das outras notas que estas sim podem ser objeto de cobrança por isso que eu estou mantendo a sentença na sua integralidade porque a juíza bem andou em verificar quais as notas que estavam realmente correspondendo ao período de contratação e as que não estavam presentes ou que não decorrem do período de contratação de tal modo que eu estou concluindo aqui meu voto por conhecer e desprover recursos senhor presidente é como voto senhor presidente eu vou pedir vista desse processo pronto por enquanto a mononimidade mas quando eu tiro o voto retirei o voto é pé de vista né é o que o que é 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 o que você falou você falou que tem uns advogados que estavam na sala aguardando aí o horário para fazer a instrução tem algum notícia o 122 na verdade dizem a sala que foi disponibilizada para a terceira câmara tem um notebook lá com a sessão da terceira câmara mas tem dois advogados que estão no celular que estão aqui no prédio é o 122 é um advogado que veio de São Paulo e ele estava na iminência de voltar sem fazer e eu emprestei o meu celular para ele então ele vai fazer utilizando o meu celular deixa o terminal da relatoria que o Zimbardo recatinou que a gente passa para ele tá certo na sequência o 8.5 agrado de instrumento 08 10 502 98 agravando a pivida e agravado agravado é Leone Vieira das Neves doutora Sibeli Mendes tá presente não doutora doutora Sibeli tá ausente tá ausente então tá julgado na sequência o 8.6 não cabe ostentação oral que são em bago declaração e apelação cível e termina aqui os da relatoria doutor Ricardo eu vou retornar agora o 122 que a gente não teve condição de fazer no momento oportuno tem como você chamar verificar se o advogado tá ele já tá na sala tá na sala como se chama doutor João Vitor João Vitor de Paiva Muniz Ferreira apelação número 152 apelação cível 08 53 904 09 2017 apelando Clara S.A. Embratel TV Sate e apelando o apelado Marcelo DNP de Jesus M.E. Marcelo Nazaré Paz de Jesus João Vitor de Paiva Muniz é isso doutor? Isso exatamente tá com a palavra doutor bom bom dia a todos primeiro eu gostaria de agradecer a atenção que me foi dispensada aqui eu vim de São Paulo para fazer a sustentação e quase que não consigo mas me foi emprestado o celular pelo redator e eu gostaria primeiro de registrar esse agradecimento porque foi de uma de uma educação que realmente é muito importante mas vamos falar sobre esse processo excelências esse caso embora seja relativamente complexo no sentido de que tem muitos pedidos pedidos diversos a solução para cada um deles ao meu entender é relativamente simples mas antes de falar exatamente da tese da apelação eu gostaria de fazer um breve esclarecimento sobre o contexto que existe entre a relação entre essas operadoras de telecomunicação e os seus parceiros comerciais espalhados pelo Brasil essas relações se dão por meio de contratos de representação comercial e contratos de prestação de serviços por meio desses contratos os parceiros comerciais espalhados pelo Brasil eles revendem produtos e serviços das operadoras entre esses produtos tem os pacotes de tv por assinatura tem os planos de telefonia fixa e móvel e os planos de internet a autora na inicial ela fez pedido acerca de todos esses pacotes de todos esses produtos mas nesse momento eu vou me ater apenas ao pedido relacionado a tv por assinatura porque se trata do pedido de maior monta de maior interesse econômico e como se dá excelências a relação a remuneração desses parceiros comerciais dentro desse contrato de tv por assinatura esses parceiros eles recebem remuneração por três de três maneiras diferentes a primeira eles recebem pela venda pela comercialização a venda propriamente dita dos pacotes de tv então se um cliente pede um pacote de tv com 50 com 100 com 150 canais com hd sem hd ele recebe o valor respectivo desta venda ele recebe também pela instalação e desinstalação de equipamentos então sempre que um parceiro vai a casa de um cliente desinstala um decodificador ou instala uma antena ou desinstala o cabo ele também recebe a remuneração por essa atividade e a terceira forma de remuneração e a mais importante para esse processo é exatamente a prestação de serviços de assistência técnica e há duas formas de remuneração desse serviço de assistência técnica o primeiro a primeira delas é uma forma mais simples e geralmente é destinada aos parceiros de menor porte que não tem muita estrutura e nesta remuneração o parceiro ao final do mês ele vai receber individualmente a quantidade exata de assistências técnicas de visitas que ele fez durante o mês então se o parceiro ao final do mês prestou 25 assistências ele vai receber 25 vezes o valor da assistência técnica a outra forma de recebimento por esse serviço é uma forma mais robusta é aquela chamada de gestão plena e é esse o ponto central da apelação a gestão plena e nessa forma de gestão plena o parceiro ele não recebe de forma individual por cada assistência prestada ele recebe em função da quantidade de assinantes que está inscrito em uma determinada região aqui na região de Natal e cidades metropolitanas por exemplo há uma base de assinantes da NET de cerca de 20 mil clientes 20 mil assinantes então o parceiro que recebe pela gestão plena ele não vai receber individualmente pelas assistências ele vai receber um valor fixo em função desses 20 mil se o valor foi 3 reais por assinante ao final de todo mês ele vai receber cerca de 60 mil reais por conta desse caráter de previsibilidade porque é um valor fixo que o parceiro recebe todos os meses geralmente os parceiros eles tendem a desejar esse tipo de remuneração é de certa forma uma segurança que eles têm ao final do mês no entanto nem todos os parceiros têm o direito ao recebimento deste tipo de remuneração de gestão plena e o que precisa o que o parceiro precisa fazer para receber esse tipo de gestão ele precisa primeiro ser classificado como um parceiro sênior ou um parceiro master e também ele precisa estar dentro de uma região que contemple pelo menos 3 mil assinantes na região e claro o terceiro e mais importante requisito que é exatamente a prestação dos serviços não adianta o parceiro ser classificado como sênior ser classificado como master estar dentro de uma região que tenha mais de 3 mil 3 mil assinantes como a região de natal e cidades metropolitanas e não e não prestar efetivamente o serviço dito isso esse é o pedido o pedido formulado o pedido formulado pela pela apelada ela requer o reconhecimento do direito ao recebimento da gestão plena e ela faz com base em que primeiro ela justificou que a NED teria prometido esse tipo de remuneração no momento em que as partes assinaram o contrato a NED contestou afirmando que na verdade essa remuneração não seria devido à apelada porque ela não preencheria os requisitos ela não seria caracterizada como gestão como um parceiro sênior e um parceiro ou um parceiro máster e o que que a autora fez ela trouxe aos autos os extratos de comissão e os contratos de duas ou de dois outros parceiros um parceiro que teria que em tese tem o direito ao recebimento de gestão plena e outro parceiro que não tem o direito de gestão plena e ela pediu que fizesse um cotejo que o perito judicial fizesse um cotejo desses contratos para demonstrar se o contrato dela a autora era igual ao contrato do parceiro que recebia a gestão plena ou do contrato do parceiro que não recebia a gestão plena feito esse cotejo o perito constatou que o contrato dela da autora era igual ao contrato do parceiro que recebia a gestão plena e por conta dessa similaridade dessa equiparação o juízo de primeiro grau acabou julgando procedente o pedido e reconhecendo o direito ao recebimento da gestão plena no entanto o que não se atentou o juízo de primeiro grau é que embora os contratos de fato sejam semelhantes embora as cláusulas do contrato do parceiro que recebia a gestão plena fossem iguais as cláusulas do contrato da autora que o contrato que o anexo prevendo o rol de serviços autorizados fosse também o mesmo o juízo de primeiro grau não se atentou que o requisito mais importante isto é a efetiva prestação do serviço de assistência técnica não foi realizado a autora embora leitei esse tipo de remuneração ela não realizava efetivamente as assistências técnicas para todos os clientes registrados na base de assinantes da NET aqui na região de Natal e nem poderia fazer nem poderia fazer porque ela não tinha infraestrutura o suficiente eu digo isso porque veja uma região como Natal uma região como como que tem mais de 20 25 mil assinantes requer uma infraestrutura robusta requer muitos funcionários requer muitos carros requer muitos técnicos para que um parceiro possa efetivamente realizar esse trabalho para todas essas pessoas para todos esses assinantes no entanto o que a gente consegue colher dos autos é que essa empresa só tinha apenas dois carros em funcionamento aqui nesta região e que tinha poucos funcionários não tinha a quantidade de funcionários necessária para prestar esse tipo de serviço e quando a gente avalia também os extratos de comissão da autora os extratos de todos os valores que ela recebeu ao longo da relação a gente percebe que ela simplesmente não prestava os serviços de assistência técnica fora da garantia ou seja os serviços de assistência técnica que que autorizam a parceira a fazer a receber esse tipo de remuneração de gestão plena então por conta disso excelências pelo fato mais importante de que efetivamente a autora não prestava os serviços de assistência técnica para todos esses clientes ela não pode ter a sua remuneração equiparada a remuneração dessas outras duas empresas porque essas empresas de fato prestavam serviços essas empresas de fato possuíam infraestrutura vários carros vários funcionários e frequentemente prestavam serviço para todos eles para todos os assinantes e não é o caso exatamente da autora portanto essa equiparação seria certa forma inclusive uma afronta ao princípio da isonomia porque essas outras empresas receberiam assistência técnica pela gestão plena e a empresa autora embora não prestasse o serviço acabaria recebendo também e bom dito isso agradeço a oportunidade peço apenas uma reflexão acerca desse desse ponto e um bom dia a todos obrigado pois não pois não pois não pois não sinteticamente aqui na verdade nós temos um contrato de representação comercial e na verdade o que se percebe é que havia uma prestação de serviço como o advogado inclusive já afirmou da tribuna havia uma demonstração de que o regime de contratação da parte apelada no caso aqui era equivalente a outras empresas tanto tanto era que isso foi objeto de prova técnica prova pericial com indicação é claro da forma de prestação de serviço e dos valores que eram efetivamente devidos por força dessa contraprestação contratual há questões de fato aqui por exemplo trazidas a baila que não havia estrutura para prestação de serviço etc na verdade esse tipo de comprovação precisa ser específica nós não podemos formar convencimento com base na generalidade na generalidade de alegações que são trazidas aos autos é necessário que realmente haja comprovação de que não havia condições de prestar serviço agora o que eu estou fazendo aqui em termos de formação do convencimento é limitar o valor da indenização aquilo que foi pugnado na inicial eu posso aqui resumir na emenda que não é tão longa eu digo civil processual civil ação de cobrança com indenização por danos materiais representação comercial sentença de parcial procedência preliminar de inovação recursal sustentado pelo apelado acolhimento mérito matéria de defesa levantadas após a contestação reclusão consumativa inteligência do artigo 336 do CPC sentença ultrapetita pedido certo determinado necessidade de limitação da indenização por danos materiais ao valor constante na inicial rescisão bilateral pela contratante ausência de demonstração da prévia notificação do representante incidência da sanção legal consignada no artigo 34 da lei 4886 barro 65 descumprimento contratual caracterizado correta condenação da indenização prevista no artigo 27 da lei 4886 barro 65 indenização por danos morais dano moral evidenciado dever de indenizar quanto arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade sentença parcialmente reformada essa conclusão apelo parcialmente conhecido e nessa extensão parcialmente provido então eu estou a a reformar a sentença apenas no que diz respeito ao valor para que ele fique limitado ao que foi postulado ao que foi pugnado por ocasião do ingresso em juízo é como o voto seu presidente seu presidente pela ordem eu havia encaminhado o pedido de vistas à assessoria o que realmente me parece que o voto tecnicamente está bem colocado mas eu tive dúvidas relativamente a essa perícia perícia baseada em que premissas me parece uma ação temerária aqui uma assistência técnica que custa 3,10 centavos por intervenção e no universo de 21 mil assinantes à época chega esse valor aí dessa perícia de 3 milhões 139 mil reais para microempresas me parece uma coisa meio distante da realidade eu não examinei doutor Ricardo absolutamente o processo porque quando eu fui observar eu vi que havia essa dissonância e aliás várias dissonâncias e que precisavam ser aprofundadas daí meu pedido de vistas relativamente também ao dano moral me parece que um distrato unilateral não geraria automaticamente um dano moral mas me causa espécie os valores envolvidos eu posso esclarecer eu estou concordando com vossa excelência em relação a esse montante tanto é que essa pretensão indenizatória de mais de mais de 3 milhões eu reduzo a um terço considerando o valor que foi pugnado na inicial então só em relação aos valores só para esclarecer viu mas mesmo um milhão cento e tanto como vossa excelência está abraçando aí tornaria inócuo a perícia que foi de 3 milhões ou seja se a perícia chegou a 3 milhões como é que o juiz está julgando de acordo com a perícia e apontando o valor que foi pedido na inicial é porque o pedido foi líquido é porque o pedido foi líquido certo eu entendo mas então não pode ser baseado na perícia a perícia deu 3 milhões ou a perícia ou nada agora como eu doutor Ricardo com toda franqueza talvez pela idade por ter exercido da advocacia por saber o que é perícia nesses casos com a minha natural vivência aí na nas ruas eu vou examinar esses aspectos não estou discordando de vossa excelência eu estou absolutamente é surpreso aqui que essas empresas de assistência porque aqui em casa vem pessoal da Sky aqui no meu prédio dá muito problema assistência técnica muito parecida com essa daqui da Clara nunca tive Clara aqui em nada não só tem Sky e eu converso com esse pessoal um pessoal muito simples e que não pode ter uma remuneração com essa base toda como presumivelmente eles atenderiam e deixavam deixaram de atender por conta da quebra do contrato 21 mil assinantes e chegar a esse valor estratosférico então com a abertura que vossa excelência tem naturalmente e que eu tenho também para com essas questões eu vou pedir vista para examinar o processo senhor presidente queria consignar que estaria aberto quando o vossa lente trouxer o voto vista e para que nós possamos debater se porventura houver realmente a margem para que haja uma mudança de entendimento como sempre eu tenho dito estou aberto inclusive retroceder ao entendimento que inicialmente firmei estamos aqui para isso né Eduardo para reconstruir a decisão de uma forma o máximo adequada eu não decido esse aspecto da sua magistratura pronto Eduardo então o processo com vista para os Eduardo Claudio Santos esse a gente conclui o julgamento na próxima a gente já inclui na próxima não é se o relator devolver não é isso senhor exatamente qual outro senhor senhor não dos que o senhor chamou só esse mesmo que estava aqui agora tem outras pessoas mas o senhor não chamou ainda está na sequência está na sequência para o da minha relatoria agora é o processo de número 87 da pauta agravo de instrumento 08-11-503-21-2021 mas isso aqui não capta citação oral porque a decisão não vessa sobre tutela de urgência de evidência na sequência 188 agravo de instrumento 08-00-799-12-2012 agravando as iniciais TMTF e agravadas as iniciais JCT MCST e MCT os advogados doutora Adriana Fernandes Lima está presente estou excelência e também tem o doutor Bruno Pacheco provocante está presente presente excelência então doutora Adriana começa e a palavra doutora obrigada presidente bom dia excelência é um prazer 189 também vamos julgar junto 189 são três agravos 08-00-478-74-1022 quais são os números desembargadores 188-189 desembargador são três agravos na verdade é mas esses dois aqui estão fazendo um julgamento conjunto viu o 190 não cabe tentação oral 88-89 então só para eu poder confirmar excelência o que o senhor está colocando agora para julgamento é o 0800-799 e o 0800-478 é isso? isso mesmo ok obrigado julgando em conjunto bom dia excelências cumprimento aos senhores pela primeira vez eu estou retomando aqui nesse sistema virtual as tentações orais nesse período aí da pandemia estive presente no tribunal não vi a resolução suspendendo a situação híbrida da sessão mas enfim deu tempo eu retornar aqui para o escritório e fazer então essas minhas observações são dois agravos que estão tratando a respeito do mesmo objeto e ambos foram interpostos pelo meu constituído o agravante né então ele eles vestam sobre tutela de urgência nas quais dois juízos diferentes fixaram guarda provisória regras de convivência com os filhos e alimentos provisórios um pequeno resumo eu sei que vocês excelentes já tiveram acesso ao brilhante relatório do desembargador relator mas é para eu pontuar aqui as minhas colocações houve uma ação de guarda e alimentos proposta pela agravada três dias antes de uma ação de divórcio que foi proposta por meu constituído a ação de guarda e alimentos caiu para a sétima vara de família e sucessões natal e a ação de divórcio para a primeira vara de família a primeira decisão que foi proferida foi da primeira vara de família na ação de divórcio que foi proposta por nós e foi fixada a guarda de forma compartilhada as regras de convivência entre os genitores bem restrita para o pai estabelecendo apenas finais semana alternados e os alimentos foram fixados de forma inatura com o sugerido como oferecido pelo genitor contra essa decisão nós entramos com o primeiro agravo que foi distribuído para a relatoria desbargador Cornélio e em decisão eliminar o relator estabeleceu a manteve a guarda a gente não entrou não empurrou sobre a guarda porque a guarda foi estabelecida de forma compartilhada conforme desejávamos e então o desbargador Cornélio apenas em caráter eliminar atendeu parcialmente nosso pedido com relação às regras de convivência estabelecendo uma convivência nos termos que o casal já vinha praticando desde a separação fática ocorrida em dezembro no dia 10 de dezembro quando ocorreu a separação fática as partes firmaram um acordo extrajudicial com a nossa assistência a minha da advogada que representava outrora a gravada doutora Bárbara e a gente estabeleceu neste acordo extrajudicial a guarda compartilhada e as regras de convivência em semanas alternadas então assim que houve a separação fática o casal assim se posicionou entendendo ser o melhor para os filhos e nós fizemos então essa alternância de semanas na segunda quisena de janeiro ocorreram então as demandas judiciais porque não conseguimos entrar em acordo relacionado à parte financeira de partilha e alimentos e foi então quando a gravada entrou com essa ação de guarda e alimentos e obteve uma decisão da primeira vara da sétima vara da família firmando fixando a guarda de forma unilateral então a gente teve um conflito de decisões a primeira vara de família fixou a guarda compartilhada e a sétima vara de família fixou a guarda de forma unilateral materna contrariando inclusive esse acordo que havia sido firmado entre as partes houve então esse segundo agravo que foi interposto por nós também para reformar essa decisão da sétima vara de família e sucessões porque já tinha sido dada essa decisão inclusive depois da decisão do desembargador Cornélio mantendo a situação estável que o casal vivia então excelência colocando só esse contexto fático desde então faz aproximadamente sete meses as partes estão vivendo essa situação de guarda compartilhada e de divisão de convivência dos filhos de forma alternada semanalmente o dia da troca é na segunda-feira na escola um vai deixar e o outro busca e ambos possuem estruturas residenciais adequadas para recepcionar as crianças desde janeiro o meu cliente já alugou um imóvel com estrutura adequada para isso a princípio ele tinha ficado na residência dos pais mas alugou então um imóvel para poder exercer essa guarda plena e estruturou tudo inclusive com o vestuário eles não têm essa troca de malinhas leva malinhas eles já têm duas casas realmente estabelecidas tanto com o pai como com a mãe nessa experiência excelência que foi por isso que eu quis fazer a sustentação oral que eu sei que todas essas informações já tem experiência de sete meses não ocorreram nenhum 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 tipo de problema as crianças já estão estabilizadas o maior ponto de que a gente sente de benefício para as crianças é a escola inclusive ambas tiveram aprovação bimestral agora estão super bem desenvolvimento escolar e aí a gente entende sustenta que esse é o modelo mais adequado para assegurar os vínculos familiares tanto com a família materna como paterna como também para dar estabilidade emocional psicológica às crianças que vem sendo assim bem recepcionado sem qualquer obstáculo né por outro lado com relação aos alimentos o que eu tenho a pontuar é que diante dessa circunstância de divisão de lares ambos já são responsáveis pelo custeio das despesas relacionadas a moradia e alimentação de forma igualitária e com relação às despesas maiores que são escola e plano de saúde essas despesas como ofertado pelo meu cliente ele já está suportando ambas as mensalidades escolares material matrícula fardamento e inglês e o plano de saúde como já era feito na constância do casamento o plano de saúde da primogênita é paga pelo meu constituído e o plano de saúde da caçula é pago pela empresa da agravada e a gente pede para que isso seja mantido então por isso a oferta in natura como já vem sendo feita também desde a separação fática uma coisa a pontuar aqui para vossas excelentes considerarem que a condição financeira de ambos é idêntica tendo em vista que os dois são geólogos exercem suas profissões plenamente com alto grau de qualidade inclusive ambos são empresários possuem empresas que são de boa expansão no mercado então assim havendo uma equiparação de rendas dos dois eles recebem ambos aproximadamente 12 mil reais com a sua profissão nós sustentamos que deve caber a ambos uma divisão igualitária das despesas mas mesmo assim o meu representado está oferecendo uma contribuição superior a contribuição dele gira em torno de 5.200 reais e o restante é apenas aproximadamente 2.000 reais caberia à genitora então no aspecto de alimentos eram esses pontos que eu tinha sustentar ao outro ponto mais singelo do recurso diz respeito à fixação de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum na separação fábrica o meu cliente deixou o lar comum que é um imóvel num condomínio aqui de Natal que é considerado o bem de maior valor no patrimônio do casal e a genitora permaneceu residindo nesse imóvel tendo em vista que ambos os filhos residem com os dois nós sustentamos também que há necessidade de ser fixado um aluguel pelo uso desse bem exclusivamente pela genitora tendo em vista que o meu constituído está pagando aluguel para poder residir e oferecer essa estrutura de residência para os filhos então são esses pontos excelências que nós trazemos para que vocês possam apreciar analisar e pedimos então o provimento de ambos os agravos eu gostaria de ressaltar apenas que em um dos agravos não existe a impugnação da guarda porque a guarda foi fixada de forma compartilhada inclusive essa é a regra legal só sendo permitida a mudança da guarda diante de a apresentação de fatos graves que tirem do pai esse poder familiar essa é uma suspensão parcial do poder familiar relacionado ao exercício da guarda da criação e do cuidado dos filhos e isso não foi apresentado pela agravada nos autos do agravo inclusive o único ponto que ela apresentou de argumento para a guarda no lateral foi que existiriam alguns obstáculos alguns conflitos criados em relação a avó paterna mas os avós excelentes durante a constância do casamento sempre foram um apoio para o casal em diversas circunstâncias essas crianças possuem fortes vínculos apetidos com os avós principalmente os avós paternos e não é verdadeira essas acusações que foram feitas em relação a avó paterna tanto que desde janeiro é uma das coisas que eles falavam eles falavam que o meu constituído residia com a mãe e com o pai e isso geraria um obstáculo mas desde janeiro ainda na época da promoção das ações foi alugado outro imóvel pelo agravante com essa estrutura que eu falei para os senhores então não mais existiria qualquer possibilidade de interferência da avó paterna se é que pudessem ser consideradas verídicas qualquer das acusações feitas pela agravada ela não ela não tem mais nenhuma relação direta com os filhos exceto nas situações de convivência regulares excelentes são essas minhas colocações agradeço a atenção bom dia Olá outro advogado advogado da parte bom dia excelência obrigado embarrador Cornélio doutora Adriana saúde a senhora embarrador Flávio representante Michel Fulto os embarradores expeditos demais embarradores e presentes na secessão primeiro embarrador Cornélio chamo a atenção para o não conhecimento sequer do agravo 0800478 uma vez que houve o reconhecimento da da lidespendência pela juíza da primeira vara onde foi proposta a segunda demanda pelo pelo agravante e assim houve a especialidade desse recurso excelente então minha aceitação oral é no sentido de manter os termos da da decisão conferida pelos juízes da sétima que fixou alimentos em cinco salários e que fixou a guarda em favor da mãe das crianças e visitas em finais de semana alternadas em favor do pai hora agravante desvagadores o caso é o seguinte com relação a alimentos há uma divergência da documentação que continua dos salários com relação às alegações tratadas pela nobre advogada de fato o agravante ele recebe quase dez vezes mais do que agravado a aprovação fiscal através das declarações de renda do agravante demonstrando que a renda anual no ano de 2021 foi de meio milhão de reais um pouco mais de meio de reais quanto a dela ultrapassou aí os 60 mil reais então os alimentos fixados em cinco salários mínimos é mais do que passável pelo que a decisão recorrida só deve ser mantida com relação à guarda pois a guarda publicada ela diz respeito ao direito do casal quando há convivência pacífica entre estes o que não é o que acontece nesse processo explica no caso fiscal há uma medida protetiva a favor da agravante além desse favor do agravante o que por si só demonstra que não há essa viabilidade de guarda compartilhada mas sim fixação de visitação da forma que foi deferida pela juíza federal uma vez que esse é o que representa o melhor interesse dos membros nessa autoridade excelência esse é o caso e se aguardar um estudo social para se fixar a maneira mais interesse de guarda para as crianças não cabe nem mesmo ao casal nesse momento fixar um aguardante compartilhado enquanto há esse conflito de interesses e há essa medida protetiva isso é um sentimento para os menores então no caso se for de fixar um direito de visitação o que se requer é que esse direito seja final de semana alternativa fixada ainda e aí organizado que esse direito ele se estenda da quinta à segunda feira devolvendo as crianças pela manhã na segunda feira na escola então ainda que haja um direito mais extenso de visitação mas não essa guarda compartilhada as crianças estão em tratamento psicológico a psicóloga já deixou muito claro que essa forma de guarda ela não é de interesse dos menores e isso é um sofrimento constante por sua vez essa chama atenção para o documento de folhas 49 seguintes dos áudios que foi referência por doutora Ana que diz respeito a um termo de acordo referente exclusivamente ao período de férias menores o desembargador forneio atenta a essência que lá no parágrafo da cláusula quarta de setembro de acordo ficou dito pelas partes que esse acordo dessa forma era só durante o período de férias de vigeria até 30 de janeiro 2022 de fato hoje a situação é de guarda compartilhada uma vez que há uma decisão judicial de excelência estabelecendo essa forma mas isso não foi o que foi compreendido pela magistrada da primeira nem pela da sétima e muito menos pela procuradoria em atuação do tribunal de justiça veja que nós temos três parecidos do ministro público desforáveis essa forma de guarda então são essas razões que se pede a manutenção da decisão da sétima até que seja feito um estudo social para ver qual é a mesma forma de guarda adequada para as crianças ou sua vez não sendo esse o entendimento desse acordo penso que seria o caso de ponderar a extensão do período de visitação da quinta até a segunda entregando a escola pegando a escola na quinta-feira e entregando as crianças na escola na segunda-feira isso por parte do acabamento em relação aos alunos esse é encontrado a essa atenção dos autos por sua vez com relação ao direito de aluguel essa pretensão contrária do STJ então não é caso se definir esse uma vez que a realização que tem então nesse tempo se pede o desenvolvimento do estacal e a excelência da saúde de aluguel contra a sustentação oral pois não eu volto muito extensa eu vou aqui ler essa emenda acho que dá para entender família civil processal civil agravo de instrumento em ação de divórcio acumulado com guarda regulação de visitas e alimentos agravo de instrumento em ação de guarda com alimentos reunião dos recursos para julgamento conjunto processo de origem que envolve as mesmas partes em polos invertidos reunião dos processos para tramitação e julgamento conjunto necessidade artigo 55 para primeiro 57 parte final do CPC providência já realizada na origem manutenção das ações no juízo em que for distribuído o processo mais antigo artigos 58 e 59 do CPC decisões hostilizadas que fixaram alimentos provisórios e restringiram os direitos de visitação e convivência dos filhos do casal com o pai ausência de fundamentação para restrição provavelmente que se alteram os contornos da situação de fato construída em comum acordo pelos genitores após a separação do casal cerceamento do direito de convivência que amigo de outros elementos não pode se dar em sede de tutela de urgência inteligência da artigo 300 CPC pretensão de convívio igualitário com os infantes providência que neste momento atende ao melhor interesse dos menores possibilidade de garantia do direito titularizado pelas crianças mediante alternância semanal do lar referencial discussões sobre as necessidades das menores sobre as facilidades materiais dos genitores que reclamam de relação probatória recurso conhecido e parcialmente provido eu estou mantendo a decisão que já tomei e nela está sendo mantido senhor presidente pois não pela ordem embora como vossa excelência e a corte saibam das minhas dificuldades relativamente a guarda compartilhada mas no caso vertente vossa excelência colocou muito bem como faz sempre dentro da sua perspectiva questões que por hora no momento agravo nesse momento parece que dadas as circunstâncias contextuais contextuais reveladas no processo me parece que é a melhor decisão então eu estou acompanhando vossa excelência porque alguns aspectos tratados inclusive nas excelentes defesas horários do doutor Bruno Pacheco com a doutora Adriana Fernandes excelentes níveis de argumentação pelo que registro não de forma gratuita mas porque não faço mas realmente vão aí demandar uma dilação probatória instrução do processo e essa situação poderá ser modificada mas eu penso muito nessas questões de família que são muito delicadas para os magistrados de maneira geral é que a situação pode não ser o ideal para cada parte mas é o possível hoje então eu estou acompanhando o relator com essas considerações registrando os 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 encômios aos advogados que estão presentes a esta sessão era só presidente agradecido pela oportunidade na realidade está bem dito aqui no processo que para esse momento a melhor situação é essa é claro que vai depender da instrução probatória que deve se estender durante a instrução processual mas por enquanto a minha decisão é essa e está sendo anonimidade o doutor Bruno falou no 190 190 doutor Bruno nunca apresentação oral mas eu posso adiantar aqui que eu estou acolhendo a preliminar perfeito obrigado embarrador Claudio bom dia a todos bom dia bom dia obrigado o 188 foi o 189 agradecimento agradecimento 08 obrigado foi conjunto já o 188 e o 189 o 190 não se reconheceu quer dizer reconheceu a preliminar mas não cabe apresentação oral eu já li até o resultado vamos agora para o 191 agravado instrumento 08 13 633 81 2021 agravado a pedida e agravado Calitia Monara Mendes e Souza o advogado está presente o advogado doutor Janilson não está presente doutora Sibeli doutora Sibeli também não está presente doutora Sibeli não está presente então está julgado na sequência 192 agravado instrumento 0800 524 63 2022 agravado Tamir Guedes de Moura e agravado Gleits Guedes de Moura o advogado doutor Gilles Raimundo dos Santos está presente ausente então está julgado na sequência 193 apelação 0800 387 2021 apelado Maria Madalena da Silva e apelado Banco Bradesco S.A. doutora Graziella Abreu Nazário está presente doutora Gabriela ausente presente está julgado então na sequência processo 194 apelação civil 08 52 938 41 2020 apelação de Cristina Pereira China e o apelado claro S.A. doutora Tanara Rodrigues está presente ausente está julgado então processo 95 da pauta apelação 08 392 13 48 2021 apelando Unimed Natal e apelado Maria Olária Pedrosa Maniçoba doutora Bárbara Toscano de Sousa está presente excelência no caso que vai ser da soia doutora Andressa pela parte da Unimed pela parte da Unimed e tem outra parte também doutora Maria Clara de Jesus Maniçoba está presente Pronto vamos começar pela doutora Bárbara com a palavra doutora Tentarei porque esse caso já é um pouco mais complexo dos demais que eu falei mas tudo bem o caso excelência a autora alega que a portadora de carcinoma hepatocelular no caso ela requereu dois fármacos dois medicamentos como tratamento sendo utilizados no período a cada 21 dias nisso também ela requereu a condenação em danos morais adver a sentença em que confirmou a medida liminar para o custeio e tratamento requerido bem como a condenação no valor de 5 mil reais em danos morais e também excelência teve uma condenação a título de honorários sucumbenciais no valor percentual de 15% sobre o valor da causa o que também é uma preocupação tendo em vista o alto valor atribuído à causa que é a quantia de 540 mil reais então tirando 15% teria um valor de honorários advocatícios no valor de 81 mil reais o que demonstra completamente desarrasado visto que o processo está agora em fase de apelação em menos de um ano do seu trâmite do seu ajustamento primeiramente falarei um pouco sobre os medicamentos requeridos visto que o contrato firmado entre as partes foi no ano de 1989 ou seja ele foi firmado antes da lei federal 9.656 de 98 em que esta legislação veio para regulamentar o setor de planos de saúde o setor de planos de saúde e assistências à saúde no caso a sentença entendeu que a autora havia havia direito aos medicamentos o que o que demonstra completamente a ser desrazoada a decisão visto que além do contrato ser não regulamentado a mensalidade não teve qualquer reajuste ou seja ela paga um valor bem menor do que os contratos regulamentados os que passaram a viger após essa lei a autora tinha como regulamentar o seu contrato através de duas maneiras a migração e a adaptação ela quedou-se inerte e optou por deixar o contrato não regulamentado excelência excelência no caso se ela houvesse regulamentado o seu contrato ela teria direito aos medicamentos pleiteados então a apelante não pode ser compelida a custear um tratamento em decorrência da escolha da beneficiária já que ela optou em permanecer no contrato não regulamentado além disso também se mostra incabível a alienação em danos morais pelo argumento da negativa ser indevida ou seja não houve qualquer dano ocasionado a parte autora em relação dessa negativa até porque a apelante utilizou como parâmetro o contrato firmado entre as partes para poder negar o tratamento vindicado também não se é razoável a condenação no valor de danos de 5 mil reais e ainda volta a falar dos honorários advocatícios em verba sucumbencial posto que foi arbitrado sobre o valor de 540 mil reais era um completo absurdo é notório que a intenção dos honorários não é causar enriquecimento ilícito é apenas retribuir o trabalho prestado pelo novo colega de advogado mas que nesse caso mostra completamente desarrassoado vista a complexidade da demanda e também a duração da LID a liminar requerida foi prontamente atendida não teve audiência de instrução e julgamento o recurso agora foi interposto pelo plano de saúde a demanda tramita apenas desde agosto de 2021 ou seja como dito anteriormente não completou sequer o nome então o sentido da apelação seria para reformar os pedidos requeridos na exurgião para que sejam julgados em procedência outro ponto que eu também deixei passar batido na sustentação é que o laudo médico indicando o tratamento da autora não põe um limite na obrigação de fazer ele apenas afirma que o tratamento deve ser feito a cada um ciclo de cada 21 dias e foi nesse sentido que a sentença entendeu por determinar o tratamento e ainda arbitrou o valor da verba honorária no valor da causa ademais alternativamente caso vossas excelências entendam de maneira diversa a conta em procedência que seja minorado o valor dos danos morais e ainda a reforma do base de cálculo da verba honorária para que seja guardada proporcionalidade e razoabilidade do valor a ser arbitrado e concedido em favor do patrono da autora nesse sentido eu reitero os termos da apelação e peço provimento o advogado da outra parte por favor bom dia a todos excelentíssimo senhor desembargador e demais colegas presentes eu represento a apelada Maria Olalha Pedrosa Mano e Soba e vamos lá a advogada da outra parte já fez uma breve síntese do caso mas em suma a autora ela foi a apelada ela foi diagnosticada com hepatocarcinoma em julho do ano passado vou pedir licença para falar além de como advogada como neta da parte que eu acompanho todos os procedimentos exames de sangue periódicos consultas oncológicas sessões de imunoterapia então vamos lá a minha avó ela começou com a perda de peso aparentemente assim sem justificativas e aí esse em razão da demora do diagnóstico por não ser um diagnóstico muito fácil que é o hepatocarcinoma esse tumor começou a desenvolver rapidamente e quando ela foi diagnosticada em julho entre as opções de tratamento disponíveis a única opção que poderia ser aplicada a ela seria essa ou se tratar de uma imunoterapia as demais opções disponíveis no mercado hoje em dia para câncer de fígado são quimioterapia e a quimioterapia ela tem uma toxicidade muito alta para a parte principalmente em razão da idade então essa medicação a tesolizumab que é o tecentric juntamente com o bebacizumab que é o avastin é a única opção de imunoterapia disponível hoje em primeira linha de tratamento aprovado pela Anvisa para hepatocarcinoma celular e aí a situação digamos que estava mais que é complicada estava uma situação alarmante ela precisava começar o tratamento imediatamente e prova maior de que o tratamento é eficaz para a parte é que não só houve uma estabilização como milagrosamente está havendo uma redução desse tumor que já tomava cerca de 50% do órgão dela então eu mesma cuidei da parte no sentido de a parte já estava acamada de não conseguir se levantar não conseguir realizar as atividades de trocar fraldas de dar alimentação na boca e hoje em dia a parte ela já consegue se locomover sozinha fazer suas necessidades básicas sozinha ter um convívio social caminhar então isso demonstra que o tratamento vem fazendo bastante resultado quanto a parte legal o principal ponto que a Unimed ampara na sua justificativa para não cobrir o tratamento médico é no fato do plano ser não regulamentado o que significa isso o plano da parte foi firmado em 1989 então ela adipa esse plano há mais de 33 anos ininterruptamente certo e a lei dos planos de saúde ela é de 98 e por esse motivo o plano não estaria sob essa regulamentação da lei dos planos de saúde o que significa além dela não estar exposta ao rol da ANS porque a ANS já foi criada nos anos 2000 e ela é regulamentada pela lei dos planos de saúde o que aqui significa isso que o plano não regulamentado ele é regido pelas próprias cláusulas contratuais e pelo código de defesa do consumidor inclusive foi nesse sentido a sentença de primeiro grau do juiz Otto Bismarck e o que é que isso o que é que isso significa o contrato que foi juntado pela própria Ré na apresentação de sua contestação em 6 de setembro do ano passado ele ele juntaram uma cópia do contrato em nenhum momento fica especificado o ponto em que o contrato restringe o tratamento oncológico e conforme acertada a decisão do juiz primeiro grau não cabe a parte não cabe a Unimed decidir ou limitar fazer uma interpretação restritiva desse contrato contra o beneficiário se o contrato não estabelece uma cláusula limitativa desse tratamento ou uma cláusula impeditiva desse tratamento não cabe a parte dizer que o tratamento não é cabível ao beneficiário e nesse contexto também foi juntado a jurisprudência do STJ em que sentido se o plano não é regulamentado ele se subsuma a interpretação contratual das clausas previstas no código de defesa do consumidor e nesse sentido deve ser feito uma interpretação favorável à parte e sobretudo aqui eu ressalto a questão do fundamento da dignidade humana do próprio direito de saúde interromper esse tratamento nesse momento é declarar uma sentença de morte contra a parte porque a parte vem um tratamento que ele não pode ser interrompido nesse momento ele é feito a cada 21 dias enquanto se verificar a necessidade certo nesse momento o tumor ainda tem proporções danos ele vem tendo uma redução mas é uma redução que ela é lenta então o tratamento nesse momento precisa ser continuado se ele for interrompido nesse momento isso culminará com risco de morte da beneficiária sobre as outras questões apontadas acredito que tenha sido o valor dos danos morais o valor dos danos morais já é uma jurisprudência consolidada tanto do TJRN quanto do STJ nesses casos e quanto ao valor da causa o valor da causa foi atribuído com base no artigo 292 do CPC acredito que eu nem preciso elencar ele aqui mas o valor das prestações vincentas será igual a prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano e se por tempo inferior será igual a soma das prestações inclusive na exordial foi elencada a jurisprudência do STJ de autoria da ministra Nancy Andrig do ano passado de que se tratando de procedimento médico contínuo em demandas como a presente é listo que a parte atribua a causa o valor relativo a 12 meses do tratamento e corresponde justamente ao proveito econômico pretendido a juizar na origem a presente ação aqui pontuei essas questões porque em razão da alegação da parte mas o principal ponto aqui é a continuidade do tratamento médico tanto do ponto de vista legal que o contrato ampara a parte o contrato à época firmado era o melhor contrato à época disponível e o contrato ele não é abrangido pela lei de plano de saúde então por mais que esse tratamento porventura não estivesse por exemplo no rol da ANS ainda assim o tratamento seria cabível porque o contrato não se submete à lei dos planos de saúde e não se submete ao rol da ANS e por ser anterior à lei dos planos de saúde ele deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e aqui eu encerro a minha sustentação oral obrigado a todos e por fim requer que seja negada pela ação e confirmada a sentença de primeiro grau o meu voto está no sentido de manter a meditação mantendo a sentença em relação a obrigação de fazer com relação também a ondas morais agora eu estou modificando com relação aos honorários o valor da causa eu achei alto 415 mil e 15% eu achei esse valor um pouco exagerado e eu estou fixando em 12% sobre o valor da condenação sobre o valor do proveito vamos dizer o proveito econômico conseguiu então a modificação aqui no acordo foi só isso só em relação aos honorários que estou fixando em 12% sobre o valor da condenação e todos estão acompanhando então está unanimidade na sequência eu chamo o processo 196 apelação 0802 450 14 2022 apelado Irlene Tavares e apelado Itaú Unibanco Financeiro S.A. advogado N. Ange Solidado Bitecu de Araújo está presente? ausente ausente está julgado então pelo que eu analisei aqui não é isso? todos já foram ter mais processo para julgamento hoje não é? o 17 e o 5-1 não? é? o 17 da pauta e o 151 da pauta da primeira câmara seria da Unimed todos os dois Maria do Rosário e Cátia Silene deixa eu ver quem é a relatoria na pauta tem esse processo não veja aí é 17 da relatoria do doutor Cláudio Santos e o 151 tem que identificar pelo número que está na pauta porque fica mais fácil para todos a 17 mas não tem sustentação oral mas não tem sustentação oral nem no 17 nem no 151 não houve requerimento então e houve fora do prazo é isso? perfeito perfeito presidente não houve requerimento de sustentação oral nesse 2% senhor presidente licença só uma dúvida no início da sessão ficou pendente o julgamento do o voto do desembargador expedito no número de ordem 63 do ingresso médico com razão do valor da cota do expedito já definiu os valores? então em média o valor da cota esse 80 84 mil não eu 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 fixei 80 mil que o valor foi da data do requerimento do ingresso entendeu? e não da data do deferimento Aí a Câmara está para decidir Seria a data do ingresso Do ingresso Certo, mas Já analisou? A data do pedido Era R$ 80 mil Agora é R$ 84 Certo Do Claudio Santos Pô, doutor Ricardo Eu também entendo, presidente Que é contemporânea a época Agora me parece que era R$ 84, né? Não é R$ 80, é R$ 84 Era R$ 80, na época era R$ 80 Depois passou R$ 84 É 2019 o pedido dele É 2019 ainda Pronto, então pronto Então é isso mesmo Então analisar No termo do voto, o relator Quem é, doutora? Certo, excelência Obrigada É terminada a sessão Esse processo, não é? Agora vamos passar Para a parte administrativa Eu não tenho nenhuma proposição O governo do Claudio Santos Tem proposição? Senhor presidente Eu quero externar aí A moção de congratulações A todos que fazem o poder judiciário Do Rio Grande do Norte Que seja endereçada essa moção ao presidente Pela passagem dos 130 anos A justiça estadual Que se comemora esta semana Então os funcionários Os advogados que têm munos público Os magistrados Os terceirizados Todos que fazem a justiça eleitoral A justiça pública estadual do Rio Grande do Norte Gostaria que a Câmara pudesse votar Essa moção de parabéns a todos Todos aprovam? Aprovado O ministério se associou à proposição O senador Expedito Tem alguma proposição? Acompanhe-nos o Vardor Claudio Santos Minha costa Doutor Ricardo Tem alguma proposição? Também, senhor presidente Acompanhe-nos a proposição do Vardor Claudio Apenas só Doutor Braz O ministério público Reitera Apoio Nessa proposição Se associando a ela Que é muito realmente Apropriada Também eu queria Porque Queria aproveitar O devagador presidente E os vogais Para dizer Que Essa é a minha participação Este mês Como representante O ministério público Perante esta primeira câmara Dizer Mais uma vez A grande satisfação De participar De uma sessão Da primeira câmara civil Do Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Norte Que é realmente E dizer Do privilégio De acompanhar Uma dialética jurídica Tão fecunda Como sempre é Realmente A gente Comprova aqui Nas discussões De um nível tão elevado Sempre aprendendo Com todos vocês Que são realmente Estudiosos do direito E que realmente Tem uma didática Muito boa Tá bom Então Encerra A última sessão Do mês Será esse Para a Vossa Excelência Então Vamos esperar A Vossa Excelência E No outro mês Porque um mês E outro não A Vossa Excelência volta Não é isso? Então A Vossa Excelência O doutor Braz Paulo Pela sua presença Atuante aqui Sempre Absolutamente Importante Para que nós Possamos Dar qualidade A nossos trabalhos Obrigado Vossa Excelência Você fica perguntando Com a doutora Maria de Lourdes É isso? Mês um ou mês outro? Não, não Foi a doutora Sayonara Que perguntou com ela Ah, tá certo Então é a doutora Sayonara Que deverá estar Com a representação Do Ministério Público Pro próximo mês Tá certo Tá bom então Então Retorne Quando retornar Será bem-vindo Então Estou por encerrado A presente sessão Até Até a próxima Até a próxima